Beleza Pessoas Inscreva-se Mabialando 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 Bruno Manuel Bruno Manuel Mabialando Ape do Luibari, pronto se faz isso aí, sabe como é que é? Iberto Manoel, mamãe, estamos aqui. Confesso, confesso, confesso que eu dou 10, 12, acho que é isso. Que bom! Chegaste? Não, Maca, meu nego, tu é gay, também te amo, mãe. Entrei um bocadinho mais cedo, o pessoal do mundo, adeptos do maior clube do mundo, repara, não precisa ser do mundo, meu filho é do mundo, ficar em casa, wash your hands, lavar as mãos, evitar muitas aglomerações, vamos aguentar essa pandemia juntos, do coronavírus. Mauro, como é que é? Minha família, vamos aguentar todos juntos. É do mundo, sim, é do mundo, é do mundo, bom, quem vemos do mundo. Eu também te amo, mas não, essas perguntas assim, não. Começo em 21, mas eu entrei mais cedo para dar essa dica pessoal. O pessoal, já temos o maior clube do mundo, na situação que o país está a viver, não é? Nós estamos, temos todos a ser solidários. Não é? Obrigado, obrigado, obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado obrigado. Obrigado é muito bom, receber essas mensagens que com vocês, Porque eu continuo a dar amor de fazer o que eu gosto Trabalhar, assim tudo A minha família está boa, graças a Deus Está tudo bem Vamos combinar, estamos com quarentena Vamos aguentar, a minha família está ótima Sem eles, eu não sou nada Sim Eu só quero a minha família Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fala-se, Manoel, o que eu faço? Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou gerar a página do clube Eu vou invadir minha mãe Estou aqui uma palha do clube Eu começo às 21 horas, eu estou aqui para responder todas as perguntas Quem vai amanhã, pode me controlar Sem crise, eu estou aqui Para isso A gente espera a tua vez, amor Espera a tua vez também Como é isso? Go time, of course, bro Of course Uma minuto para ir Mais um minuto Mais um minuto Mais um minuto Mais um minuto Só para entrar E aí, abraço para o teu filho Renato Filho Reis Obrigado, 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 obrigado A gente espera E aí, vamos aqui Acho que o pessoal está aí uma espera de uma Mais um minuto Mais um minuto Mais um minuto E aí, estou aqui Só para a espera Yara Sempre aí na back Estamos aqui Estamos aqui Estamos a girei a página do clube Hoje Eu vou girei a página do clube Vou fazer algumas ligações também Para alguns colegas E aí, mais ou menos esse E aí O pessoal do Outpoint Epa, 21 horas Estou aqui Islando Manuel Desconhecido do Papambuco Ricardo What are you doing? E aí, então Estou aqui Estou a esperar do vosso Do vosso feedback Para a gente interagir um bocadinho E aí, nessa parte difícil Que não Pudemos sair de casa Então Estamos Live E aí Pronto Acho que o pessoal agora está Entrando em massa É do Pris Sim, senhora Ei Delicelma Boa E aí, então Estamos aqui Estou 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 porreiro, Eugênio Estou porreiro Ei, Malick Cicê Não, não Sem abusos, meu colega Sem abusos Vamos lá ser Vamos lá ser um bocadinho É ético, já Por favor Vamos fazer essas brincadeiras Anderson Anderson Anderson, mo nigga What are you doing? Hehehehe Rala, bro Rala Calma aqui Vamos esconder tudo Vale fugir E aí E aí Meu beijo Monsanto Cuida-te, bro Cuida-te, bro Cuida-te, bro Essa é a vibe Isidora Isidore 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 Andros I'm just going to try ESCREVEEE Hehehehe I'm just going to try I'm just going to try Isidore What is it doing? Isidore If you're here I'm just going to try Isidore If I keep calling you Eat Isidore Una I'll be able to call Usidore Pronto, a giri é a paz lá sozinho. Então, o giri fixe. Vou me chatear. O portal M-Sport. Como aqui? Só estou já a vossa espera. Façam algumas perguntas. Elite dos DJs. Qual é a minha fonte de inspiração do basquete polo ambulante? Eu muito rapidamente tive a felicidade de jogar com com oito estrelas. Joguei no primeiro agosto de 18 anos. Toda a 18. Tudo joga com Carlos Almeida, que é um cota que vira chapéu. Figueu Lutonda, Elisardo Ambrose, Armando Costa. Então, eu acho que a minha fonte de inspiração vai para não ter alguém específico. Porque eu bebi de muita gente. Por ser tão miúdo, eu tive a oportunidade de aprender de várias pessoas. do Rodrigo Mascarenhas, devido ao Regi Munho, devido ao Carlos Almeida. Então, alguém que eu vejo mesmo que dentro e fora das quadras esteve sempre ali a dar um help, um esporte, é o Carlos Almeida. O Carlos Almeida, eu respeito o B. Scott. Joaquim Alberto, boa gente. Obrigado por estar presente. Vou te ligar também daqui a pouco. Fazer uma pergunta. Falarmos sobre agenciamento esportivo aqui em Angola. Abreu Itovaldo, fora da Angola, quem eu gosto de ver jogar. Olha, eu cresci, eu sou muito fã do Carmelo Anthony. Muito fã mesmo do Carmelo Anthony. Mas também gosto muito do LeBron James. Pronto, eu acho que essa geração não tem como não gostar do LeBron James. Mas fanático mesmo por básquetbol, Carmelo Anthony. Vou ligar, boss. Vou ligar, vou ligar sim. Ainda pensas em jogar fora da Angola? É o Gelson Jesus. Bom, eu estou muito feliz no primeiro de agosto. Eu sinto que eu, para mim, é o melhor clube da África. Não tem dúvida disso. Em termos instalações, em termos de... Pronto, estou tomando o primeiro de uma equipa em que tu possas crescer como pessoa, como homem, dentro e fora das quadras. e aí, então, eu penso, eu penso, eu penso em jogar fora da Angola, mas não é ainda uma minha prioridade. Bong Silva, qual clube que você não gosta? Isso onde, mano? Angola? Fora da Angola? Onde está? Pelas perguntas, mas eu... O que tem passado quando o Pri diante do Pedro, de Luana? Boa pergunta, que fez a... Eldran, man, dessa... 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 é uma boa pergunta. É sim, eu acho que... nós estamos num momento que as derrotas não é bom, seja aqui frisar, não é bom perder, mas não são muito... não são muito... não são muito notadas por nós, como atleta. e é bom que perdemos nessa fase que estávamos a passar, mas... perder diante do Pedro não é bom, claro, nós estamos a dar o nosso melhor, estamos a trabalhar para que chegássemos nos playoffs em boa forma e procurar mudar isso, porque estávamos a perder o campeonato e não... pronto, não é assim, uma derrota muito... que nos prejudicava, Mas não é bom, pronto, mas... a gente vai... a gente vai lutar para... para que possamos nas competições que é a doer, não é? Está bem, e... dignificar as coisas desse magnífico a mais do clube, é... Merson Baixa, o Islando Jr. vai jogar para esse pão. Ei, Islando Jr., meu filho, é, falta um bode-bola aqui no cubico, tem um tabela aqui em casa, tem também do futebol, então, eu acho que o que ele escolher será benéfico, né? Desde que seja um desporto, eu gosto de futebol também, então, pronto, eu inclino mais, dou-lhe mais bolas de base, que eu meto tabela, mas, sabes como é que é? Fui uma decisão dele depois? Não. Ah, é o Eugênio Dias, boa pergunta, mano, o que tenho feito para manter a forma nesta fase da quarentena? Good question. Bom, eu estou habituado a treinar 2 horas e meia, 3 horas e meia, 5 horas e meia por dia, Tô firma pitiários, é pá, nós estamos em casa, não se pode sair, estamos a fazer o máximo possível, nós estamos em um grupo, né? Os colegas, da equipe técnica, que na qual mando exercícios e tu em casa vais fazendo, então, é basicamente isso, o importante é não parar, né? Trabalhar aí 30 minutos por dia, uma hora, o que eu tenho feito, por que que chamam Tete Papanguto? Ei, essa pergunta, eu era muito gordinho quando cheguei no 1º de agosto, isso em 2003, 2003? Não, acho que, 2003, cheguei no 1º de agosto, então, pronto, eu nem vi a televisão na altura, um niga chamado Félix, que até hoje nunca mais ouvi, até o mesmo nome, Sinto que o Armando Costa é um jogador muito intrusado na quadra e fora, de alguma forma, tem ajudado muito, né? No fator moral. Não, tem ajudado muito, no fator moral. Lisionou-se no jogo contra o Kwanzaa, e logo aí, nós sentimos, porque, perderíamos um líder, nosso capitão, nós temos estado lá, sempre, dar, os treinos, os jogos, está sempre lá, puxar por nós. É um verdadeiro capitão, então, é isso, o Marcio da Silva. Armando Costa é um bom líder de bauneário, é, é um bom líder de bauneário, nós temos um bauneário, muito fixe, muito, muito unido, muito unido, já há muito tempo, o Armando é o capitão, a frisadeira do Brasil, o seu capitão, nós temos, depois, que auxílio aí, tem o Mingas, tem o Tio Sang, os mais antigos também, eu também, que são os antigos, é, 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 Adilson Dalla, pensas em jogar no Petro de Luanda? Não, não penso, não penso, não penso em jogar no Petro, eu acho que, pronto, não posso dizer algo que me condena, um dia, mas eu acho que aqui em Angola, eu estou muito feliz, no primeiro de agosto, eu quero, eu quero, eu quero continuar, perder agosto, o mais tempo possível, é, isso que eu não entendo, é, 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 a, elite dos DJs angolans, depois de muitos anos no PRI, o que tens a dizer, do Miguel Luton, é, uma lenda do PRI, com certeza, chefe, com certeza, mesmo nosso general, nosso general, mesmo, tem como, Quem é o extremo que tu mais gosta de jogar, isso é da Angola ou fora da Angola? Eu não sou basquetebol ou fora do nosso basquetebol Passa bem a tua pergunta, não vou citar o teu nome antes que a gente te mata aqui Essa pergunta eu já respondi em Angola Eu gosto muito de ver, eu caracterizo muito as pessoas pela entrega Não muito pelo talento, eu gosto de ver pessoas forçadas, pessoas dedicadas, pessoas que lutam Pessoas que estão sempre aí a dar o litro Então eu gosto muito de ver o Júnior Paulo Eu gosto de ver o Júnior Paulo, também que eu respeito ele Tive o presente de jogar também, a primeira eu gosto, então eu respeito ele Qual é o adversário que mais te cria dificuldades, pelo menos? Anja da Silva Ei, Teotônio Do Monega Ah, Lionel, acho que Lionel Paulo também é o adversário que mais te cria dificuldades Aquele stress boa noite, que é Invadir a página mais cedo, diretor E ainda dei um nos conselhos dele Ainda dá mais as mãos, não sei o que Quem é a melhor base, base extremo? Estevão Afonso, quem é a melhor base? É, pô, a melhor base, na minha modesta opinião Na minha modesta opinião, eu Armando Costa Armando Costa Melhor base, jogo com ele até agora E eu tenho a sorte de fazer Com o Palmares que é a ostenta Já se considera um dos melhores jogadores De todos os tempos no clube militar Não, ainda não Eu não me considero um jogador Ainda não 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 Quero fazer parte disso Vocês vão dizer um dia Mas ainda não Ainda não Não posso ainda Não Ah, Nilson, Fabrício O que achas do atual estado do básquetbol angolano? Decrescemos? Ou os outros é que evoluíram? É Pô, boa pergunta, Nilson, boa pergunta Pronto, é assim Eu não acho que nós decrescemos Nem os outros evoluíram O que se passa é que há três anos Há três anos ou quatro anos Nós viemos a... Pronto, a federação vem a fazer uma escolha Completamente errada Nós... 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 Nós mudamos... Nós mudamos a nossa forma de... De preparação E há... É... Nós tínhamos... Nós tínhamos assim, né Tipo uma competição afro-básica Que é uma competição boicélia Nós preparávamos... Acho que... Saímos da Angola dois meses antes Ou três meses antes E os jogos de controle E tá... Estávamos todos juntos, está a ver? Ninguém chegava depois Ninguém... Ninguém fazia isso Então... Nós tínhamos... Nós tínhamos... Nós tínhamos... Essa... Essa tensão dobrada, né Mas... Nós temos para cá Nós mudamos muito, né Encaramos as coisas sem seriedade Preparamos... Nos... Em cima da hora Isso... Isso... Chegam atletas e jogam fora Não são culpados, claro Também Em cima da hora Isso tem criado um transtorno horrível Para nós Terrível mesmo Então... É... É isso... É isso mesmo Que... É passar uma fase boa terrível Porque eu te garanto que... Se formamos uma seleção Como deve ser Com três meses de... 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 De preparação... Somos muito forte Temos o melhor basquete da África Então... Eu acho que isso não vem ao caso Ok... Que ele estresse Boa dica Já tá... Mas... Que ele estresse... Eu posso aceitar que as pessoas estão a solicitar Mas... Para fazer... Para fazer assim tipo um bate-papo Mas não... Eu acho que as pessoas devem mesmo só escrever E... Eu aqui vou ler e responder Não sei... Eu acho que é isso... Como jogador qual é o maior sonho? Bom... Eu acho que o melhor sonho do jogador aqui é ganhar o campeonato do mundo e ganhar uma medalha olímpica Para os Jogos Olímpicos e assim... Já... Já respondi... De alguma forma... Se um dia pensa em sair do primeiro de agosto para o Pedro de Luanda... Eu não... Nunca vou crescer o céu... Mano... Já disse aqui agora mesmo... Nunca vou crescer o céu... Então... Eu... Por mim... Minha livre espontânea vontade... Fico no primeiro de agosto até... Dentro da minha esperna... Até me arrastar... Do coração... Fico mesmo no primeiro de agosto... Fico mesmo... Fico mesmo... Obrigado Nelson... Obrigado Nelson... Qual é o jogador mais divertido do vosso balneário? Mar... Da Silva... Não me entendo... Carlos Ketson Cabral... Olha... É o Carlos Ketson Cabral... Jogador que mais baila... Pedro Bastos... É nem que bom... Olha... Vou te ligar... Entraste... Tu a falares verdade... Meu amigo... Não estou a mentir nada... Todas as verdades... Tem uma tua espera... Até... Aquela nossa... Com... Com ranho... Tudo... Não... Muito... Essa pergunta... Eu não... Não estou a responder nada... Não estou a responder nada... Ainda bem que atrás... É o Henrique Moreira... Você também... Mas a brincar muito... Já queria me te ligar... Já queria te ligar... É... 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 Basílio... Qual é o teu clube do coração? Primeiro de agosto... É um clube do coração... Primeiro de agosto... Tá na... Já te apareceu... Um contrato para jogar... Em outro campeonato... Já... Já apareceu... Já apareceu... Já apareceu... Já apareceu... Mas eu... Eu sentia que o momento... Não era muito oportuno... Para... Para sair da Angola... Você... José... Vascontreiras... Esse nome... Não é estranho... Tens o apoio da família... Na sua carreira... Ei... Daí dos meus 13 anos... Mano... Minha família sempre vai presente... Um dia... Sempre vai presente... Até agora... Eu não até sou boa... Minha mulher... Minha mãe... Meu pai... Meus irmãos... Nunca... Nunca desistiram de mim... Sempre deram aquele suporte... Positivo... Claro... É... 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 Sentes-te... Injustiçado... Por várias vezes... Não teres... Não teres... Sido convocado... Pela seleção nacional... Não me sinto... 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 Eu acho que... Para mim... O... O mais importante... Mesmo... É... 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 Tivemos resultados positivos... Eu estou feliz... É a nação... E quando eu não sou convocado... A seleção... Não fico... Não fico... Não fico... Não me sinto injustiçado... Eu... 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 Eu me sinto feliz... Não... Eu gosto muito de... De... Como é que eu posso explicar... Estou a ter boas ideias aqui... Essa tua pergunta também... Não me sinto... Não me sinto... Pronto, vamos falar mais, né? Queria, queria, queria. Agora o básquet? Ei, no site. Estamos juntos, minha família. Tens uma boa relação com o Bruno Fernando, Arsson Baix? Tenho, tenho, tenho uma ótima. Há dias, até há dias falamos juntos. Estamos a falar aqui. Tenho uma boa relação. É muito porreiro. Partilhamos várias vezes o mesmo quarto. Um serviço da seleção é muito difícil. Leonel Paulo, Mocota. Estão me fazendo aqui umas perguntas. Quem vim está mais difícil de coisa. É mesmo você, Leonel. É você, Mocota. É mesmo você. Yuridemba. Como pensas que o nosso campeonato vai voltar depois do embate após Covid? E dizer não. Alva Yuri, você é sempre cauteloso nas tuas perguntas, irmão e irmão. Bom, eu acho que as primeiras jornadas, os primeiros jogos, as pessoas vão chamar todos os nomes. Eu acho que todos os campeonatos vão ter esse princípio. E assim, porque nós fizemos o que estamos a fazer, o que podemos fazer, né? Porque é treinar em casa. Mas não é o nosso habitat normal. Não é a nossa zona de conforto. Então vai ser um bocadinho difícil no princípio. Mas como jogadores profissionais que somos, acho que depois nós vamos apanhar o ritmo que estamos. O que achas do Leonel Paulo, Sarapanjo Marcos Oficial? Primeiro, o respeito bom como pai, como homem. Segundo, o respeito bom como um jogador, né? Independente de ser rival ou não. É uma pessoa incrível. É um cota muito porreiro para mim. Eu acho que aprendo com ele quase... Aprendo com ele todos os dias. Nós falamos muito. Independentemente de ser de perto. O que achas que o Dagosto deve fazer para melhorar a seleção nacional e o passe de basquetebol nacional? E é o Tom Vieira. Eu acho que o Meragos já tem feito. O Meragos construiu uma cada meia. Tem vários miúdos lá. Altos. Não só. O Meragos tem feito. O Meragos é o atual campeão africano de clubes de basquetebol. O Meragos tem feito a sua parte. Mas não é só o Meragos. Nós somos um povo ganhador. Nós temos uma federação ganhadora. Nós sabemos o que temos de fazer para voltar a mandar em África. Nós sabemos disso. Aquele stress. Anderson Vitoriano. Eu nem estou a ler as perguntas. São várias. Para quando a instituição Islã do Manuel? A instituição? A instituição? A instituição? Anderson, para as perguntas. Quando você decidir... Aquele stress. Gostei de jogar na linha dos três. Ou prefiro jogar no garrafão? Olha, eu não sou um lançador dos três pontos. Não sou um lançador dos três pontos. Lançador dos três pontos. Temos o Edson Noniema. Temos o Gil de Santos. Lançador dos dois. Manoel Quezada. Pronto. Tem vários jogadores que lançam os três pontos. Mas eu não sou um lançador dos três pontos. Consigo marcar algumas bolas. Tenho uma boa percentagem. Pode assim dizer. Mas a minha zona de conforto é minha próxima. É no garrafão. Perto do sexto. O Paixão dizem que eu tenho um corpo avantajado. Então, facilita tudo. Ah, Kimbamba. Responde aí. Angola Basketball. Agosto é o maior clube da África de Basketball. É, é. É o maior clube da África, mano. Hoje tem oito títulos continentais. Então, sem perguntas, mano. Eu acho que é o maior. Não ria, amor. É o maior mesmo. Angola Basketball. Sei que lança a boia. Tem um boa percentagem. Tem um boa percentagem. Mas não sou um eximo. Só dois e três pontos. Deixa o boia de Sandaniema, mesmo. Josimar Evandro. Estou a vir de uma porrada na Play. Vai me dar uma porrada na Play. Puta de Mbashi, minha colega. Obrigada. Tu também mereces todo o meu respeito. Tenho apreciado as vossas batalhas. Então, respeito muito. Yannick Moreira. Perguntas bem românticas. Já quer escrever porcaria tu. Qual é a tua relação com Carlos Moraes? É para a pergunta abazô. Não. Pergunta abazô. Leuton Vitt Vieira. Tens tudo para ser dos três pontos. Eugênio. Obrigado, Eugênio. Vamos trabalhar. Vamos continuar a trabalhar. Acreditar que é possível. Eu sei. Leuton Tiveira. Sou teu fã. Falo da Rússia. Eu e a minha família sempre apoiamos. Você e o Pri. Teu ídolo mundial. E nacional. Ídolo mundial. Eu acho que Carmelo Anthony. Já disse aqui. Nacional. Eu gosto de ver. É o Carlos Almeida. Entrega. Espírito. Eu me fecho com pessoas assim. Toninho Cabassa. Meu irmão. Já queria te ligar. Faz então um convite Toninho. Eu vou aceitar aqui. Tenta ligar. Tenta ligar. Nosso guarda-rede. Nosso. Liga. 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 Dona das nossas redes. Liga então mano. Eu vou aceitar aqui. Como é que tu agiria a página sozinha. Qual equipa da NBA que eu gostaria de jogar. Se receberem uma proposta na liga americana. Boston Celtics mano. Eu sou mesmo fanático pelos Boston. Boston Celtics. Achas que Angola ainda vai voltar a ganhar um Afro Basket. Será Ponzo Marques Oficial. Não tenho dúvida. Se nos prepararmos com os. Nos prepararmos ambos. Iremos ganhar sem cima. Qual é a tua relação com Carlos Moraes. Após várias especulações. Depois do Derpen. E. Primeiro Augusto Petra. Entre. Que o mesmo céu ferido. É. O gol. Essa pergunta então. Meu Deus. É. É. Eu vou ser honesto. Eu vou ser. Eu sou bom e humilde. Eu sou muito honesto. O que se passou naquele jogo não foi nada propositado. Né. No Carlos. Não foi propositado. Aquilo não foi intencional. Mas eu acho que. Depois. Pronto. Né. Ele como. Como exemplo. Para mim. Também. Uma pessoa mais velha. Acho que. Alarmou. Mais a situação. Né. Então. Nos. Nos. Jogos. Porque eu ainda. Decorreu o jogo. Eu disse. Pronto. Não foi intencional. Desculpa. Mocota. É assim como eu trato. As pessoas que são mesmo. Os meus mais velhos. Independentemente de sermos rivais. Eu tive educação. Né. Temos educação. E respeito muito isso. Mas pronto. A nossa relação. Já não é muito fixe. É hoje. Né. Mas pronto. É aquela. É alguém que admiro. Respeito. Só para real. Você aqui. Uma dica. Que é muito importante. Acho que as pessoas não sabem. Eu quando tinha. Há 14 anos. Né. 14 anos. A primeira pessoa. Que me deu. Um. Protetor de básquet. Me deu. Até tirou da janela. Ele já tinha. O Carlos. Carlos Moraes. Eu não tenho nada contra ele. É alguém que admiro. Respeito. Então. Pronto. As coisas. Tomaram um rumo. Completamente diferente. Que não é na realidade. O que se passou. Não foi propositado. E foi mesmo. Sem intenção nenhuma. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Aceitarias receber apenas 50% do teu salário. Para ajudar o estado angulano na luta de Covid-19. Aí. Boa pergunta. Boa pergunta. Sem problema nenhum mano. Sem problema nenhum. Eu acho até o estado angulano não. Os funcionários do 1º de agosto. Aceitaria. 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 Normalmente. Aceitaria. Sem estresse nenhum. Obrigado. Uta. Donbache. Essa craque. Não. Eu não sou malandro. Anico Moreira. Eu não sou malandro. Não sou malandro. Não sou malandro. Eu não sou malandro. Eu não sou malandro. Eu não sou malandro. É um momento incrível. É um sentimento incrível. Incrível mesmo. Incrível. 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 Qual o jogador da nossa praça que gostaria de adicionar ao teu plantel? Jogador da nossa praça que eu gostaria de adicionar ao teu plantel. Agora. Não me vende. Leonel Paulo. E eu. Dicionaria Leonel Paulo. Ei. Comandio. Meu filho. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Seu Júnior. Tá aqui o Júnior. Esse é mesmo. É. Meu filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Malabo. Malabo. Que ele estresse. Malabo mesmo. Guiné Equatorial. Tá certo. Tá certo. Exemplo. Então nunca basta. Liga-me então. Para nós falarmos um bocadinho. Eu acho que eu não consigo ligar para ninguém. Tem algumas pessoas agendadas também que eu queria ligar. As pessoas aqui estão a falar com o irmão do Costa. Uma das tuas virtudes. Anderson Victoriano. Sou honest boy. Sou muito honesto. Humildade. Também sou humilde. Tu sabe. Mano. Liga para mim por favor. Necessito eu falar contigo. Não. Quezada. Você é maluco. Olha. Quezada. Perguntou-me. Se eu penso que quando o basquetebol retomar vamos jogar com máscaras. Sou tu. Quezada. Ai. Não. 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 Eu acho que quando eu retomar já vai ter cura. Já vai ter vacina. O. O. Tony. Tenta ligar para mim. Quezada. Tentem ligar. Para nós falar um bocadinho. As pessoas aqui estão a perguntar por vocês. Mano. Eu não consigo ligar. Tu tens. Tu tens. Tu tens. De ligar. Tu tens de ligar. Tu tens de ligar. Tens de ligar. Ah. Danilson. De Jesus. Menezes. Tens dificuldade em defender Olimpio Cipriano. Fantastico. Oonergo. O Nergo é craque, meu. O Nergo é craque. O Nergo é craque. O Nergo é craque. Dificuldade? Não. Porque não temos estratégias. Mas é o mesmo craque. É um contra um. Tens que dar e pum. Como ele sendo que você está aí. é o mesmo craque. Mais atenta hoje. Tent EPIT? Mas acho que ele não tem aqui. Está incrível, jáivalhas. a trabalhar, a dar no duro todos os dias, prometo. Paulo Assunção, eis o melhor e não há nada para quem não deu nada. Boa, meu amiga. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Sempre, sempre, onde eu entro, na minha cabeça, eu meto o seu melhor. Então, respeito depois. Então é isso. Toninho Cabaça se fugiu, como é então? Nosso keeper, liga, casada, liga então. Ajuda ou não entra? Ajuda ou não entra? Se você fugiu, epa. Não, não, não. Tully, não estou a usar a minha conta pessoal do Instagram, não. Pronto, eu acessei a conta do clube, né? Eu expliquei isso em várias pessoas também. A entrevista é mesmo aqui, só com... Estou no direito do clube mesmo, só isso. Vem aqui, Tully. Estava a fugir. Avisa ali o grupo para ver que... Avisa, avisa para ver que... Não entendi, bossa. Obrigado, Poliandro. Obrigado, Poliandro. Eu acho que as pessoas devem ligar para fazer algumas perguntas, mas vamos conversar um bocadinho. Quezada, fugiste? Oh, Gomeni. Armando Costa, liga-me então. Estás aí, Cota? Eu não consigo vos ligar, é? Ah, Angola Páscoa, sempre ali. Ninguém fez... Ah, Mene, Mene. Acho que o Mene mandou agora, acho... Quezada, adicionais... Atenção é jogar até que idade? Trinta e sete anos de idade. Trinta e sete anos de idade. Atenção é jogar até os trinta e sete. Mene! Gostou, meu irmão. Tudo bem? Como é? Tranquilo? Tranquilo, Amaro. Tranquilo. Como tu tá? Tamo bem, tamo bem. Aqui estamos em quarentena. Disfrutamos da quarentena em casa. Como estás? Eu tô bem, tô bem. Graças a Deus. Disfrutamos também em casa. Bom te ver, Cezada. Bom te ver. Igual, mais, igual. Pronto, tá junto. Não tem como, não tem como, não tem como. Tem muitas perguntas aqui pra ti, meu. Tem perguntas aqui, tem perguntas aqui pro Cezada. Deixa eu fazer uma. Como é, pai? Tudo bem, família? Olha o... Gostou, Mabui? Tá todo mundo aí. Deixa, deixa apanhar. Olha, o Eugênio diz Cezada, grande craque. Mi gente, mi gente. Um abraço forte. Então, tamo já aqui. Igual, mi gente. Um abraço forte a toda a minha... Toda a gente daqui de Angola. Ou se cê disse que tu é... Se cê disse que tu eres um grande atracador. Fala aí com você, que você sabe quem está atracando. Epa, tá muito rápido agora. Ficou muito rápido. Não tô conseguindo ver uma pergunta. Com Mene. Epa. Epa, olha, o... Acho que José Ngonda... José Ngonda perguntou se... Quando é que vamos ter o Cezada de novo, em grande? Como nos habituais. Sempre. Sempre, sempre. O único que tem que suceder é... Empezar de novo. A época. Agora mesmo... Nos sentimos muito mal. Não poder jogar. Mas pronto que... Que o Vasco retorne. O equipo basta força. Força total. Já. Essa é a resposta do Cezada. Já. Fábio, pensas em sair do PRI algum dia? Não, normalmente... Não, não, normalmente pensamos dia por dia, entendeu? Jogamos, treinamos e o tomamos época por época, entendeu? Eu, as coisas, quando termina o campeonato, quando tudo isso é solução, então aí se toman decisões e vemos como está. Mas estou muito contento, estou muito feliz, estou muito feliz e minha experiência aqui em Angola foi maravilhosa e com o clube é um passo incrível que pensamos continuar. Aqui tem uma pergunta a dizer se é mais fácil jogar com o Cezada no primeiro de agosto ou com o Cezada quando estava no Petro. Acho que é isso. Para mim, essa pergunta é para mim. É para a Moniga. O Cezada é muito craque. Então, com o Cezada no primeiro de agosto é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Estar com ele no primeiro de agosto. No Petro o gajo era terrível, mano. Eu não lhe gostava, ele estava meio velho, pode falar, não gostava desse irmão. Então, é mais fácil jogar com o Cezada no primeiro da agosto. Mais fácil. Aí está isso aí. Está aí, é? É isso. O que mais? O que mais? Estão a perguntar, o valor do contrato. Esquece. Gildo. Já começou. Humano Gildo. Humano Gildo. Gildo, entregador. Cezada, qual é a tua equipa favorita na NBA? É uma pergunta que sempre me fazem. E é uma pergunta que agora mesmo, por minha lealtad e meu coração, meu equipo não está bom. Não está bom. Eu sou de Ronix de New York. Agora mesmo estamos muito mal, muito mal. Eu espero que a época comece e podamos contratar um jogador importante. Na NBA, você não consegue ganhar sem uma peça fundamental. E desafortunadamente, nos últimos dez anos, nosso equipo não conseguiu fazer as transações o suficiente para ter um equipo competitivo, mas sempre há esperança que possa melhorar. Mas nós nos sentimos mal. Mene, Gildo mandou um abraço. Gildo. 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 muito boa a resposta, deixa me dar mais uma a que se deve as derrotas seguidas com o principal rival passa-se alguma coisa que os adeptos não saibam que passa a passar dentro do nosso balneário? Acho que não, não se passa nada menina, responde aí Repita, qual é a pergunta? O que se passa com o primeiro de agosto para perder insensivamente com o nosso principal rival passa-se alguma coisa o que sucede é o que sempre acontece no basquete o basquete não é um jogo fluido as coisas acontecem, você pode ganhar todos os jogos em uma época e perder o campeonato você também pode perder todos os jogos no início e ganhar o campeonato como aconteceu aqui muitas vezes há momentos que o equipo está tratando diferentes estratégias, no caso de nós temos um coach novo estratégias novas química ainda recente então todas essas coisas tomam tempo mas acho que como está fluindo o equipo quando se há momentos importantes o equipo basta aí para ser campeão como sempre pronto respondido obrigado pelo teu tempo muito graças meu irmão agora vou apanhar outro gajo estamos juntos meu irmão eu amo você também eu amo você você também eu amo peace vamos com o quesado agora agora Manuel Nuno um rala um rala um rala um rala quesado melhor da Angola pronto já saiu estou à espera do Tonico Abassa eu nunca vi pronto vou responder aqui as minhas perguntas então José Neto sempre Mocota sempre o menos respondeu por ele mesmo a pergunta que fizeste boa pergunta gostei da pergunta é bom é bom é bom que sejam mesmo é para o Armando eu avisei estava aqui não sei o que se passa mas já já ele entra aí para vocês fazerem também algumas perguntas para o Armando não tem de que Mocota não tem de que não tem de que não tem de que Ayub desesperado de tudo acaba sendo um cabeçudo nem sei o que se passa sempre que ele vai desapareceu Papangulo para ti quem é o melhor da Angola para mim pronto que eu tenho visto ajudar é pá respeito o Olimpo Cipriano o Olimpo Cipriano tem uma máscara incrível amigo Tuli faz já Tuli como é que eu faço para ter a tua t-shirt da seleção angolana bom ah Tuli tá perdido tá bom até tenho mas vou resolver já isso mano vou resolver já isso vou resolver já isso mesmo moçada não se preocupe vou resolver já isso achas que o Cipriano é melhor que o Cisada é mano não Cisada é um nego muito diferente treina muito trabalha muitas horas respeito mesmo muito acho que o Cisada é é mesmo outro nível é o primeiro Islando existe alguma possibilidade de um dia Yannick Moreira jogar num clube que lhe formou Yannick fugiu ele estava mesmo aqui nada deixa só deixa ver ele estava aqui o senhor Yannick Yannick não faça isso Yannick fugiste Yannick vem cá responder isso Yannick Yannick liga-me então não consigo coisa ligar pra ti tem algumas perguntas aqui faz ainda um top 5 dos rappers da banda pode ser grupo também Eliotti what you do bro eu pangulei chamado de Melo porque boa pergunta sou chamado de Melo porque eu tinha uma Dima dos Denver Nuggets na altura do Carmelo Anthony era a minha Dima favorita nós treinávamos escalando formação nós treinávamos sem equipamento do clube tu vienes com o teu calção tu as meias tu participou eu gostava muito da minha Dima do Carmelo Anthony eu tinha duas tinha uma branca e tinha uma azul que o meu irmão frutou então toda hora Melo Melo Carmelo então pode ser o melhor 3 do nosso basquetebol apenas acho que devia treinar mais lançamentos toda a força mano obrigado vou continuar a trabalhar para que isso seja possível vou treinar mais lançamentos também prometo tens contrato de quantos anos com o clube tenho mais um ano de contrato com o Melo Agosto mas vou renovar mano não se preocupa olá depois do live tem purpurina purpurina não me faça rir não me faça rir purpurina tem sempre não vai me fazer aqui explicar o que é purpurina tem tem tá aí Tarso e Manu disse que tem minha mulher disse que tem também se tem as dúvidas tá aí Arione Coelho Carlos Moraio que é Zada são os melhores jogadores a jogar em Angola minha opinião não 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 é não é minha opinião não são não são não são papangulo papangulo continua dá valor na tua mulher gosto de ver ela é minha vida mesmo amiga vou dar sempre já respondi essa pergunta Elton Boston Celtics que é o clube do meu coração na NBA gostaria do Daniel Maçonguna liga então capitão os capitães estão aonde então Armando convém renovar porque aqui o Mamo tá complicado a gente trabalha a gente trabalha Janique liga-me faz favor Janique liga-me nos tempos do Libolo havia boatos que o Moraes e o Cipriano não se passavam a bola no campo confirma é é é é meu Deus eu não joguei no Libolo não sei não sei eu só sei que você joga essa pena com uma bola então não sei uma grande pergunta não sei tu tens de ligar Janique pra me aceitar não tá vendo aqui nenhuma solicitação Irina minha cunhada eu tenho os meus dois filhos e não pretendo ter tão cedo pergunta ai estamos bem com os casalzinhos quando voltar ao normal tem que sair aquele jogo vai sair como a minha esposa reage com as fãs minha mulher vai tranquila minha mulher vai tranquila mas é muito fixe não se estressa com isso reage bem reage muito bem minha mulher tem que saber impor a limite mais ou menos reage fez reage fez ah taquei taquei tagarrei 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 tens que ser dinâmico tens que fazer não começa tens que fazer os pais tens que fazer com as pessoas que estão aí a comandar te fazer perguntas se sentem como se estivessem à tua frente mas como é que eu faço isso tens que tens muito preso tá vendo tipo precisas de fazer yoga se solta tem bife com carros morais não não tem não tem um bife com ele nunca tive eu já disse que nunca tive respeito ele levou aquilo fora num campo completamente diferente mas não tem um bife com ele Jânico aqui também estão a te perguntar fizeram uma pergunta aqui o Hugo perguntou quando é que vem jogar pelo 1º de Agosto ele quer relembrar os nossos tempos de glória e Júnior agora nós falamos formação ah tipo nessa fase tá meio complicado porque não depende de onde vem todo mundo sabe que depende também da pessoa que me representa de uma agente então eu tenho tipo tem que ser uma proposta e um projeto que vai convencer a minha equipa que me representa que vai dizer opa Jânico está entregue nessa equipa durante esse projeto e está bem agora não posso sair daqui e assinar um contrato de um ano no meio da Agosto sabe que o mais fácil pra mim é voltar pra Angola agora sair da Angola é o mais difícil Playboy Mene Cresada was good with it yeah man it's been tough like we 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 allowed to go outside May 4 I think we we can go outside May 4 everything is gonna be back to normal we're just gonna be like you know we just gotta respect self distance here you have a question right here question okay is a question na escola do primeiro agosto e eu nunca escondi isso de ninguém todo mundo sabe que eu sou o mesmo adepto do primeiro agosto quando meus amigos que jogam no menos estão a jogar, eu sempre apoio todos os meus amigos desculpa, eu vou ao campo eu apoio os meus amigos eu dou opiniões em algumas coisas se o primeiro agosto daqui a um ou dois anos me oferecer uma proposta que o meu agente diz esse projeto está bom para ti eu volto para a bola no momento mas o que? eu estou a jogar na Grécia estou a jogar em Caristéria se não saímos em terceiro Islando, tudo bem? eu estou bem, meu amigo estás muito tímido se solta não, não estou tímido, estou tranquilo estou tranquilo já te puse essa pergunta era para me lembrar é nosso time é nosso time mesmo é nosso time tu fala e passa é é eu não começo a divulgar perguntaram se te sentem bem na equipa na equipa onde estou graças a Deus estou estou bem o Bruno já chegou para fazer Bruno, Bruno, Bruno me sinto bem graças a Deus a equipa tem jogado um monte de básquet então tenho recebido a bola em vez que eu preciso estou a fazer o que eu gosto eu lanço o treinador não me olha de lado esquerdo nem de lado direito isso é o mais importante Bruno Bruno, eu estava a dizer então que temos bife ninguém está aqui responder isso Bruno Bruno é reira não entendi não achas que devias entender um pouco da tua história sobre Júnior ou quando a primeira vez chegaste na escola do meio de agosto como é que os jogadores que hoje tens como irmãos te receberam como é que foi a tua convivência aquelas histórias nas primeiras semanas posso contar queres me perguntar não, tipo o pessoal está aqui o pessoal só sabe que o Islândio jogou toda a formação no meio de agosto mas não sabe como é que foi a trajetória do Islândio como é que o Islândio chegou no meio de agosto como é que foi recebido pelos colegas estás a ver? boa pergunta tens que contar só se solta tira os cabelos sempre vontade ou queres um copito também quarentena o meu cabelo não está muito difícil não, mas é muito rápido vou sumir aqui eu tive a felicidade de encontrar pessoas daí quando chegou o primeiro de agosto que acolheram o Fich tu, o Edson Donniema o Gildo receberam muito bem muito bem mesmo e não sei mais pessoas eu tinha um problema eu não sabia bem as zonas eu não sabia bem as bares pode rir eu vou falar sobre isso você quer ouvir e aí eu não sabia bem quer dizer eu esse homem é bem engraçado esse homem é pra caralho pronto nós fomos jogar em Viana no interco de Viana acabou o jogo eu pedi ao senhor que toca eu queria ficar na minha avó a minha avó a minha avó nasceu cinco de cima mas deixa a mamã deixar de um lado que eu não conheço eu nunca entrei por aí eu chava mas deixa aqui anda vai chegar na tua avó eu disse não na minha avó não é daqui é dali então é uma cena que colou e me espiga até hoje conta também da história que o Domingo foi te buscar no domingo antes do jogo não foste na igreja essa história já contei você não entrou vou te desligar como é que não você não está lá está fazendo uma conversa amena o pessoal está a gostar alguém está a te divertir Bruno o Bife que está aqui é que eles dizem as pessoas na mídia dizem que o Gilando Manuel tem problema com o Carlos parece que é um assunto depois vocês fazem um live e se resolve aqui nós queremos saber sobre o Bruno sabe que eu não estou não estou distribuindo qual é a equipa de junho que achas que nos dão trabalho existe alguma equipa que nos dão trabalho em junho não nós passeamos três anos seguidos três ou quatro o tema aqui é mesmo sua trajetória do Gilando nós ganhamos três houve um ano houve quatro anos no último ano nós não jogamos o nosso o campeonato para a nossa equipe no último ano pelo nacional do Pedro Basto não ele não conta ele não conta porque é bom de jogo não tem muito muita coisa não nós jogamos três anos sem perder três fala verdade Yuri Demba fala a verdade Yuri Demba Badona me chamou de mais velho Yuri Demba a poxa foi de currada no asa ele não sabe que nos aqueci foi no aniversário do Gil do Cuiri tipo perderam não digamos que é de dois ou de um aquele jogo o chão estava escorregado de dois temos que molhar essa patilha com boi d'água para ver com coca-cola o que você passa perdemos o Toninho é verdade Yanique voltaste né Yanique você está falando eu vou comentar as coisas para falar estou Toninho Cabassa para a tua esfera meu irmão Gil de Sancho ei JQ o que você faz bro aqui é moçang o que você faz Eu vou só vender o meu peixe Vou fazer já Vou vender o meu peixe Calma, faça o avô É assim Eu, Carlos Moraes Bruno Fernando Silvio de Sousa, Aripapel Job, Bastos que Sama E o Gelson Dallas Estamos a fazer Um leilão solidário Nesse leilão solidário As receitas que vamos Acabar do leilão Vão ser para comprar Os materiais das nossas mamães Jungueras Para que essas nossas mamães não possam sair na rua Para poderem vender os seus materiais Então, para quem quer participar do leilão É só baixar o aplicativo Sousa No canto inferior do lado direito Tem uma parte, né? Que é solidariedade Tens que criar uma conta Contém o meu telefone A tua morada E aí vai poder participar do leilão solidário Vai participar da camisola que tu queres ganhar Que é para nós poder ajudar nossas mamães E não só metade Vende rápido Vende rápido o teu peixe Vão para as mamães Jungueras E a outra vai para a Ambi Reciclo Que é uma empresa Que está a produzir sabão Está distribuído Free As pessoas não estão a pagar pelo sabão Elas estão a entregar por zona E o pessoal vai poder receber o sabão Ouvimos um áudio de uma mamã Que reclamou Não sabia se o sabão que tem em casa Vai lavar a mão das crianças Se vai lavar a loisa Ou se vai lavar a roupa Então, por isso é que nós estamos a fazer Esse trabalho Contamos com a vossa ajuda Se você está em casa Querem ter uma camisola assinada Do Aripapel Do vosso clube Nesse caso Lá tem Ele vai assinar E vai fazer chegar até vocês É só irem lá Fazer a vossa aposta Aí está Quem ganhar Nós vamos anunciar o vencedor No dia 8 Acho O leilão termina no dia 5 O dia 8 anunciamos É uma boa Alguém disse que Esse tipo de atividade Não, não responde isso Não responde isso Não responde Eu li Até esforço do Ninguém ganhou bem Eu não queria responder isso Essa é a pergunta Tem coisas que não vem Tem coisas que não vem assim A público Para você não saber Torneio do Quilamba Não, não me dizer Por trás das portas Tem muitas coisas Tem muito frontal Não, tem coisa Tem que saber O torneio do Quilamba Até postou o flyer Porque Eu não sei por que razão Por estar Postaste o flyer Quando Nessa oportunidade Que tens E a Nica Moreira Com suger Estou um traidor Mas não É só para responder E dizer Tem muitas coisas Que estamos a fazer Por trás Por portas fechadas Que vocês não saibam Fica feio Nós vir a público Dizer Estamos a fazer Isso e aquilo E depois vocês Nos julgarem Estamos a fazer Um leilão solidário E da mesma forma Estamos a ser julgados Se nós vir dizer Estamos a fazer Outras coisas Também vamos ser julgados É pá Vou te deixar falar Com o Tão Esponja Eu quero o Tony Cabata Tá bom Tá bom Eu tô aqui Tony vem já Meu colega Ele fala muito Esse gajo Tony Diego Pastrana Tony Cabasa Tá aqui o Tony Cabasa Vamos lá buscar o Tony Vamos lá buscar o Tony O nosso 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 homem forte Na baliza Do primeiro da voz Tá de volta Tá aqui o Tony Pronto Estava já respondendo A pergunta Sobre Lombombás Qual é Aquela motivação Incrível Aquela inspiração Incrível Você sabe Quem tá No meio da gosto Quando nós chegamos Lombombás Tem uma coisa Vou falar de mim Que me motivou muito Aquela Aquela população De lá Gosta muito Do desporto Porque eles Nós passavam Saiamos do aeroporto Já nos mostrava A mão Que podíamos perder Quatro Quatro a zero No primeiro dia Segundo dia Fomos treinar Se eu não me engano Baixaram Ficou pra três No dia do jogo Baixou pra dois Antes do jogo Baixou pra dois Eles até podem Nos ganhar Eles vão ter que mostrar Dentro do campo Que são mais fortes Do que nós Nós não estamos A jogar em casa Mas tem que mostrar Dentro do campo Que são mais fortes Do que nós Eu levei isso Dentro do campo Desde que meus colegas Também levaram isso Sem nos conversarmos Até Pois é A concentração individual Sem nos conversarmos As coisas Depois Dos lances Ter acontecido Um calafrio Antes do jogo Sabíamos Que podíamos jogar Uma das potências A nível de África Que é o TP Mais Aí aquele campo É um campo mesmo Bom pra se jogar O povo tá próximo E aí quando tá Se fazer bom jogo Então Aquilo Os apucos Que vem do lado Só nos motivam Ainda muito mais Eles estavam A sair bem Do meu lado E do lado Dos meus colegas Aquilo só nos motivou Mais Porque até No final Nós agradecemos E eles também Bateram palma Com nós Primeiro penalti Fiquei meio Cabo de baixo Mas O Davi já tinha feito Aquilo Então Eu tinha Tento defender Esse penalti Houve um talk Do Bobô Também Que agradeceu Porque o Bobô Conhece muito bem Aquele jogador Já me deu um talk Onde é que ele podia Me pôr a bola Eu tinha que ter calma Ele só disse Fica com calma Ele espera Nesse lado aí Infelizmente Depois aí Já nos segundos Já tava mais motivado E o treinador Já tava Um pouquinho também Se já defendeu Um penalti Já tava E quando defendi Então o penalti Olha mano Ele disse Nós vamos passar Nesse campo O Mongo já tinha Feito o golo E eu disse Vamos passar Nesse campo Não vai Eles no bônus ganham Não tem como Não somos fora De agosto Claro Não tem como Todos chegamos até Afinal E pá É mesmo tudo Grave Nós vivemos Eu não tenho Eu não tenho De subestimar Esperança De tudo Houve mais jogo Com TP Mas Embeddo Que com Esperança Na verdade Foi mais um jogo Complicado com TP Do que com Esperança Esperança foi muito Antiga O que nós Não pudemos Não Não fizemos Não fizemos O nosso jogo Devidamente E é por causa Do hábito Eles jogaram Bem Mas o hábito Não nos deixou Jogar Era isso Mas aqui Esse live É mesmo Papo reto Stretch Estás a ver direto O Pipo aqui Tá perguntando Por que O Toninho Cabaça Tá usando A t-shirt Com o símbolo Do Braga É uma É Uma pergunta Do Do Wilson E Eduardo Mas eu sou Bem fiquista Sou bem fiquista Todo da hoje Eu sou bem fiquista Todo esses clubes E a O Wilson Eduardo O meu filho Hoje estava Com a t-shirt De mim já estava Vamos fazer o direito Vamos falar disso É uma t-shirt De uma equipa Que não faz parte Do nosso campeonato Senão outras equipas Porque eles normalmente Quando vêm Os jogadores Que estão Na Europa Normalmente quando vêm Para a seleção Tragam umas t-shirts Para oferecer Mas nós também podemos Oferecemos algumas t-shirts Para eles Então faço isso Principalmente do Braga Do Braga Os portos Guardam aí Do porto Não sabemos O que vai O Bobô também O Bobô mandou Um abraço Ele mesmo está com saudade Eu estou com saudade De eles Calma Os berros Aí no campo Ele mandou um abraço E há outro Perguntas Toninho Você é um grande Cota Pronto Já se passou Não É alguém que diz Está muito orgulhoso Do teu trabalho És um grande goleiro Obrigado Tudo isso Tudo graças A essas pessoas Que têm me apoiado Principalmente Eu sei que Aquela hora Quando nós estávamos No direito Antes de cair Houve alguém Perguntou Do momento difícil Que eu passei Vou responder isso Foi um momento Muito, muito difícil Para mim Tu sabes Que é difícil Quando as coisas Estão bem Depois de um momento Por outro E principalmente Foi mais pesado O que aconteceu Com o nosso Rival direito Que é o Pedro Dois mais depois Aconteceu Na seleção Era uma fase difícil Difícil mesmo Eu agradeço muito Meus colegas Meus colegas Estou a falar Do meu lugar de trabalho Primeiramente Meus colegas A equipe A direção Do 1º de agosto Já estavam Os adeptos Os adeptos Do 1º de agosto Já estavam comigo Se não Eu não sei O que seria Porque o mais difícil Mesmo Principalmente no futebol É quando nós falhamos Com o Pedro E o treinador Chegou a uma fase Que nem ele Quis me tirar Da baliza Eu depois Tinha que falar Com ele Depois do jogo Do Egito Eu disse Não É melhor deixar O outro colega Jogar teve essa capacidade Porque já não É bom Eu acho Um positivismo enorme Quando nós decidimos Não É que eu não estou bem Então Primeiro lugar Está a equipe Vou dar um passo em frente Isso é um passo em frente Deu um passo atrás Depois Consegui recuperar E no momento Que eu não esperava Aquele Podia A jogar De novo Titular Na equipe Nos jogos Do girabola Quando me pôs Contra o Inter Porque o Inter Ele nem falou comigo Ele tem uma confiança Em mim Quando tem No Nebulu Tem no Julião No Inter Uma semana de treinos Eu disse Com ele vai para ali Normalmente Normalmente Quando defendem As equipas Eu fui para lá E eu tinha que estar preparado Porque ele já Vinha me preparar Eu acredito Que os treinos Tinha que estar preparado E eu fui E graças a Deus Entramos bem E conseguimos Pensar o Inter E ainda até Fiz um bom jogo E a equipe A equipe Por isso eu tenho Muito A agradecer O primeiro de agosto A toda a direção O primeiro de agosto Especialmente O nosso presidente Meus colegas todos Meus colegas todos E toda aquele A massa associativa Do medagosto Naquele momento Como há pouco Tu estavas a falar Com Como é que é o nome Com a Yanique Que é o colega de básquet A falar Que tu falou há pouco Do O que é que ele está A fazer com a Anique E ao Yanique Ele disse Há sempre aquela Visão Nos picar Sempre Nós estamos lá Por baixo Uns nos levantam Força Coragem Outros estão ali E tem aquelas Coisas negativas Que eu Para mim Me faz bem Às vezes Me faz bem Diz que você vem Claro Com respeito Que não estás bem Não é o teu momento E eu tenho que ter Paciência Esperar A minha hora Como tive sempre No 1º de agosto E sempre apareceram Bons guarda-redes Que é de fora Tive essa paciência E chegou a hora E quanto Deus Falei agora É agora Agarrar 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 Não tem como O Venante Perguntou O que aconteceu Para perdermos A liderança O que é que se passou Quando a gente Faz perder a liderança Do Girabola Eu disse que Nós ficamos Depois daquele jogo Com o Petro Ficamos Muitos jogos Nós não vencíamos O Petro estava Vencendo os seus jogos E até Eu agradeço Nós agradecemos muito Porque eles não ficaram Tão distantes De nós Ficaram de 1.2 E agora está de 3 E agora está de 3 Um jogo a mais Porque se não Eles tinham Dois jogos de atras E nós só tínhamos um Nós Se perder Consagrada Eles ainda tinham Um jogo contra esportivos E aí Se perderam Eles não souberam Aproveitar Esses jogos De atras Mas Nós continuamos A trabalhar Nós somos os campeões Até o final E vamos continuar A trabalhar Focado somente No nosso trabalho Não pensando No resultado Do adversário Porque às vezes Quando estamos a trabalhar Pensamos sempre No adversário Esquecemos de fazer O nosso trabalho Mas No resto A equipa Está Concentrada Mesmo nesse momento De emergência Que nós estamos aqui No estado de emergência Que nós estamos a passar Mas a equipa está concentrada Já temos trabalhado E nos conversado E acho que estamos Esperando que isso passe Para voltarmos A fazer aquilo Que nós mais gostamos Muito obrigado Pelo teu tempo Bom mano Muito obrigado Muito obrigado Pelas perguntas Minha mãe Gina Vou fazer chegar Minha mãe Vou fazer chegar De cheiro Tomei Tamo junto Vou agarrar Outro gajo Obrigado Paz e a mãe Fica em casa Cuida da família Tamo junto Vamos fazer A nossa troca Abraço Beijo Minha mãe Gina Vou fazer chegar Minha velha Vou fazer chegar Minha mãe Vou fazer chegar Já Pessoal Tony já foi Tony já foi Não estou A gravar Mamã Vou fazer já chegar Minha mãe Prometo Vou fazer chegar De cheiro Ai 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 Vou fazer chegar Já minha mãe Mas eu Judo 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 nada Não entendo Judo 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 Hermano Judo Santos Está à tua espera Meu Hã Como é Estou não a gostar Disto Meto Judo Santos Estou à espera Dele Não está Eu estou bem Graças a Deus Estou bem Graças a Deus Estou fixe Qual foi A tua melhor Jogada Que fizeste Fogo Epá Foi um smash Na cara De Eduardo Domingos Me cunhou muito Muito mesmo Não comentei É a minha melhor Jogada Judo Tens de me fazer O convite Judo Os pessoas estão A te pedir Aqui Estou à tua espera Amém Estou nem acabando A te agradecer Todo mundo Dizem que o Primeiro de Agosto É uma É uma É uma família Incrível Eu posso comprovar Isso Hermenegia do Santos Hã Vai dar Fugir E a Rotação Com smash Pô Aquilo foi uma Jogada Eu até hoje Vejo Meu Não tem Explicação Não tem Explicação Foi o meu Melhor Momento Sim Senhora Aqui no Codemo Foi o meu Melhor Momento Sim Meu Melhor Momento Sim Senhora Eu sou o Gildo Que nunca é ligado Todo mundo é ligado Mas o Gildo Nunca é ligado O Gasta Não sabe mexer Com isso Ô Gildo Eu vou te estender Aqui É verdade Foi um smash Incrível Eu tenho até hoje Publico muito Esse meu smash Jerônimo Manuel Obrigado Continua Acompanhar Nos Mendes Os adeptos Do 1º de Agosto Não podem ter Decepção São adeptos Talhados Para alegrias Para alegrias Mesmo Só Não é de tristeza Hermenegiu Santos Adão Carlos Papa Você gosta Você gosta de lutar No campo Eu nunca lutei No campo Na minha vida Acho que as pessoas Confundem Jogar agressivo Com Básquetbol Básquetbol É um desporto É um desporto Para homens É para homens Se não Se não Se não Se não houver Se não houver Se não houver Aquele contato Físico Perde muito A graça Pronto Acho que já temos O Hermenegiu O Santos Base principal Do Equipa Da equipa Principal Do basquetbol Do clube desportivo Primeiro de Agosto Vamos lá falar Com o camarada Nem posicionar Luiz Sábio Cala de lá Eu estou Faiado contigo Fala aí Como é o Mami Como é que estás? Estou porreiro Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Girir essa página Do clube Vou fazer muitos Lives todos os dias É muito fixe Live Live que tens Que está amanhã Às 10h30 Não Vou estar Vocês estão Às 10h45 10h30 Gildo O pessoal está Pedindo a luz Está um bocadinho Escuro aí Ele manda Espera teu telefone Para pôr a luz Aqui Faça agora Vou acender a tua luz Olá Gildo Boa Minha mulher também Saudou o Gildo Ei Dama do Xero É esse nome não Como é então Vou te remover É aqui Seu story Tá com a avó Deixa eu cair Faço tudo Você é louco Fala aí Mochari Qual é meu amigo Como é que tá Tô fixe Cheio de barba A comprida A quarentena Com muita barba É bem-vindo Tô aqui No live Do Mochari Vai me fazer Se não me colar Também Fica quieto Não Fica quieto É mentira É mentira Obrigado Obrigado Gildo Tu aí também Consegues ler as perguntas Que fazem aí Já Tô a ver A que puderes A que puderes Já Tá à vontade Responde só Mas eu acho Eu acho que Tem uma Que eu tô a fazer A todos os atletas Que é Como é que Tás a lidar com Pronto Não poder ir ao campo E sendo um atleta Profissional de basquetebol Tens de manter A tua forma desportiva Tipo Em cima Qualquer momento Retomamos Quais são os cuidados Que tens feito Pra manter A forma desportiva Em cima Olá Primeiro Tô a tomar mais cuidado Com a alimentação Todo mundo sabe Que nessa altura Todos nós mudamos Um bocado Os nossos horários Pra se dormir Mais tarde E aí Quanto mais tarde Dormes Mais Tens apetite Então Tô a minha Esforção máxima Pra controlar Minha alimentação E a nível físico Tô a tentar Fazer trabalhos Em casa Algumas séries De musculação Mesmo em casa De uma forma Improvisada Pra poder manter O ritmo A qualquer momento Que Chamarem Pra começar os treinos Os níveis Não estarem muito abaixo Tem que manter O bar em condições Pra conseguir É isso É isso Só tava Pedir o Gildo Não tô A ver Perguntas Aí Tem muitos Corações Rapaz Maravilha Faça Um Perguntas Só Eu não vou Não tô Ali Entrevistar Ele tá Sempre Comigo Se vocês não Meterem Perguntas Aí fica Complicado É Porque você Não vai conseguir Me entrevistar Você é Grande Malucos Não tem Falando Mas Gil do Islando Como jogador Qual é o move Que achas Que Tipo Concerne E não gostarias De sofrer Tipo uma finta Que Tu achas Que não gostarias De apanhar Step back Com três pontos Na cara E falta Conta Essa quem deu Essa quem deu Step back Dois muito Falte e conta Quem apanhou Boa pergunta Gil do Vai lendo aí Podes responder As perguntas Deus Essa resposta É A Pergunta Do Deus O melhor Momento No No Primeiro de Agosto Foi Certamente Em 2016 Porque foi um ano Foi um ano Que começou Extremamente Complicado Em que eu Estava a pensar Que ia Terminar Mal Porque Foi o ano Em que entrou O Casas E Infelizmente Quando ele chegou Os primeiros Meses Foram Complicados Como sabes Até Praticamente Estava fora Da equipe Mas As coisas Foram Indo E evoluindo De forma Muito caricata Infelizmente Infelizmente Alguns Alguns colegas Da mesma Posição Que eu Começaram A se lesionar E Um dia O coach Já não tinha Outra hipótese A não ser Me dar uma chance E depois Quanto Quanto menos Eu treinava Em grupo Aumentava Os meus treinos Individuais Para poder Estar Estar disponível Quando Em algum momento Fosse Me dado A oportunidade E graças a Deus Quando Chegou o momento Estive Bem preparado E consegui Agarrar A oportunidade Boa resposta Foi um ano Quase Pergunto Aos dois Qual é o Vosso melhor Momento Como jogadores No nosso Pri E da seleção Nacional Qual é o Melhor Momento Como jogador Eu creio Que Para mim Igualmente A nossa Melhor Época No 1º de agosto A nível De 100 Foi 2016 Foi o ano Em que Tivemos Com um nível Competitivo Muito alto Para mim É das melhores Épocas Que tive Enquanto Estou no 1º de agosto Durante esses anos E há Foi o ano Que Isso Sabe Bem melhor Quando Tu Provas Algo Algo Que Estavam A mostrar Errado Estás A ver Tipo Nós Nós Tivemos A Infelicidade De Não fazer Parte dos Planos Do treinador Casas Então Foi quase Simétrico A oportunidade Que você Perde Pronto Nós não desejamos Isso a nenhum Colega Foi de Ter lesão E Tivemos a oportunidade De provar O que Realmente vale Para mim Foi a mesma Coisa Também Eu acho Que Isso fez De nós Fez Nos lutar E Fazer Atendir Um nível Muito Muito Alto Muito Alto Nós estávamos Numa fase Muito alta Eu acho Que Quanto mais Duvidam De ti Mais tu Tens De provar Acho Que É Essência Do ser humano É a essência Do ser humano Então Também acho Que foi Um dos momentos Mais marcantes Andando Da minha carreira E na seleção Nacional Olha Na seleção Nacional Foi No 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 Jogo Hispano-africano Foi no jogo Hispano-africano Por quê? Porque Foi 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 Um Das poucas Seleções Né Em que eu Pude jogar Mais tempo Em que eu Pude Pude Mostrar Mais O que Que eu Posso Dar Na seleção E Também No pré-olímpico Felizmente Tive um Bom Pré-olímpico Em 2013 Se não Tem erro Né Na Sérvia E Fiz Um Bom Pré-olímpico Então Foram Esses Dos Os Melhores Momentos Que Teve A A par Do Campeonato Da seleção De juniors Embora Não Ser sênior Mas É seleção Nacional Da seleção De juniors Em que foi Onde Eu Joguei Muito Muito Melhor A Representar A seleção Nacional E Aí Eu Tinha Muita Confiança Os Treinadores Naquela Altura Cote Jabila E Cote Jabilismo Teram Muita Confiança E Aí Confiança Liberdade Então Eu Podia Fazer As Coisas Então Consegui Fazer O Meu Melhor Nessas Épocas Na Seleção Nacional Qual é O adversário Mais difícil Que eu enfrentei Olha Na Na Verdade Eu Acho Que Alguém Que eu Defendi Muito Tempo Diretamente É o Cesar Em 2016 Já É o Adversário Mais Difícil Que eu Defendi Porque Eu Comecei A defender Agora Alguns Extremos Que Fazem Diferença Nas Outras Equipas Agora Anteriormente Era Muito Base Defendi A base Já Então Nessa Época Defendi Muito O Quezada Já Foi O Adversário Mais Difícil Para mim Na Minha Opinião O Melhor Jogador Nesse Momento A Defender Nosso Campeonato É Pergunta Difícil Por alcanço Para pensar Nisso Mas Deixa eu ver Acho que O melhor Defensor É o É o É o Shield Porque Todos os Bases Reclamam Do Shield E A Shield Pela A Altura Que Tem É Para Ele Tem A Facilidade De Pressionar Muito Então Aperta Muito Com Todos Os Bases E Eu Acho Que Todos Os Bases Sentem Dificuldades Para Jogar Contra O Shield E Na Minha Opinião É Um Bom Defensor É É Eu Gosto Eu Gosto Eu Gosto Eu Gosto De Ver Fiquei fraco Men Eu Não Fiquei fraco Eu Gosto De Ver O Shield Também Eu Sinto Alguém Que Intomode O O O Significa o 1º de agosto nas nossas veias, sendo uma vez que nunca trocámos de clube, eu e tu? É isso. Epá, o primeiro agosto é... Primeiro, é o que eu tenho dito sempre. Eu não jogo no primeiro agosto só porque escolhi o primeiro agosto para jogar. Eu jogo no primeiro agosto porque eu sou adepto do primeiro agosto. O primeiro agosto está no Sainz. Estás a ver? O primeiro agosto está aqui, está na veia. Corre todos os dias no sangue. Não tem como explicar o primeiro agosto para mim. Ah, meu. O primeiro agosto... Eu acho que as pessoas não têm noção do que o primeiro agosto transbordou nas nossas vidas. Digo, a nós dos dois, em particular, porque nunca tivemos a oportunidade de sair de lá. E isso agradecemos muito, muito, meu. Muito. Isso agradeço. Muito. Se Deus quiser, nunca sairemos. Então, eu acho que o primeiro agosto para mim é não ser o meu clube do coração, né? O meu clube do coração mesmo. É pá, significa muito para mim. Muito, muito. Por isso é que eu não... Eu sempre que entro em campo com este símbolo, é pá, eu me torno uma pessoa completamente diferente. É seu tempo, quer dizer? Respeitar o máximo possível a nossa entidade. É. Más perguntas. Diretor, posso continuar? Nem por isso. Tem aqui uma pergunta. Gil diz lá, não vocês têm algum jogador que inspiram-se para ser o vosso ponto de referência? É pá, eu... O meu ponto de referência sempre foi Miguel Lutano. É o meu ídolo, meu. Acho não. Para mim, Miguel Lutano é o melhor de todos os temas. Para mim, não sei outros jogadores, mas... O meu ponto de inspiração sempre foi Miguel Lutano. Tanto é que no escalão de formação passei a maior parte do tempo a jogar com a camisola 14, porque... O meu ídolo jogava número 14. Então, sem sombra de dúvida, é ele. Aqui tem outra pergunta. Gil do Prati, quem é o melhor jogador de Angola? Para mim, o melhor jogador de Angola é Olimpio Cipriano. Para mim, o melhor jogador de Angola nesse momento. Olimpio Cipriano. Mais perguntas? Não vou desligar já o Gildo. Aqui tem... Henrique Moreira. O som, então... Carga do meu iPhone basou. Então, estou a ouvir assim. O que tens eu não fazer ainda nesta época para vencer o nosso maior adversário, visto que o coletivo, ao meu ver, não tem estado a funcionar? É o coletivo ainda não tem nada a funcionar. Isso. Essa pergunta, então... Não, eu acho que... Eu acho que nós não estamos assim tão mal. Estás a ver? Vou frisar outra vez. Perder com o nosso rival, ou o Inter, não é normal com a massa coletiva de merda agora. Mas é bom que aconteceu agora, né? É bom que aconteceu agora nessa fase, porque... Pronto, não nos dá nada e também não nos tira nada. O que nós vamos fazer, né? Quando retomar isso, voltar mais forte, mais unido. Porque temos aí duas provas que estão mesmo boas decisivas, que é a Caça da Angola e o Campeonato Nacional. São playoffs. Aí sim, aí nós vamos... Nós vamos dar... Nós vamos... Nós vamos mudar. Nós vamos tentar reverter isso. Essa... Essa pergunta do Anderson é difícil. Fazer um 5 ou um 12 do 1º de agosto. Ô, Vigildo, sabe... Olha, vou te falar mal. O Davi Didier, Davi não joga boi. E o Conta, vi aquele jogo que passaram, o Conta era mal. Agradeço a PPA mesmo, o Conta mesmo lhe tira o meu chapéu. E a... Era mal. O Conta mesmo pelava, afinal. Fogo, lhe estigava muito boi, meu. Olá, a resposta do Anderson é os 12. É complicado. Mas os 12 eu metia. Metia Miguel Lutonda, metia Ângelo Vitoriano, metia Cota Carlos, Zé Lick é maluco. Miguel, Cota Carlos, Ângelo, metia Miller, metia Olimpio, também passou no mês de agosto, tem que contar, né? Passou lá muito tempo. Metia Olimpio, já tem quantos? 7. Meteia o Lapa, 8. Meteia o Shark. Shark é quem? Quer dizer, meteia o Islândia. Meteia o Islândia. Já tem quantos? Estás a contar? Estou, vamos de novo. 9. Não pode repetir jogadores na mesma posição, né? É, pô, eu tô 12, mano. Acho que pode. Você que é o treinador, você que é entrante, cara. Meti Armando Costa. Me metia também, claro. 11, falta um. Falta um. Não temos posto aí. E metia Abdel Bucado. Abdel Bucado, 12. É, pô, 1, 12. Minha opinião. Levava 3 bases. Armando Costa, Gil do Santos e mais um. Pronto, metia o Carlos. A 1. 3 bases. Na posição 2, Edson Doniema, Carlos Almeida, Miguel Luton, acho que fiz mal aí. Metia Miguel Luton, 6. Na posição 3, e metia a mim, metia o Leoneu Paulo e metia também o Olímpio Cipriano, 9. Na posição, pronto, os outros três. O que eu vi? Metia David Dias, Ângelo Vitoriano e o Yannick Moreira. Yannick jogou pouco tempo no 1º de agosto. Não, ele não disse no 1º de agosto só? Ele disse no 1º de agosto. Ah, 1, 12 do 1º de agosto. No 1º de agosto. Leu também... Não disse tudo o que eu metia no 1º de agosto. Então, David Dias, Jan Jax da Conceição mesmo. Abdel, eu não lhe vi. Abdel, eu não lhe vi. Mas pronto. Cota David Dias, eu não me convenceu mesmo. Não vou te mentir. E Joaquim Gomeski? Não, não meti KD. Não, não meti KD. Isso é 12, sou do jogador jogando... Não, tem que ser 15. Meti a KD também. O KD também, né? O KD também. O KD também. Teve muitos bons anos no clube. Então, tem de contar o KD. Quem foi Paulo Macedo para nós? Primeiro. Ainda a pergunta. Paulo Macedo é nosso treinador desde que éramos crianças. Está a ver? E Paulo Macedo, não só como treinador, ele é que nem um pai. Está a ver? É que nem um pai. Paulo Macedo é é das pessoas mais humanas que eu conheci dentro do desporto. No meu ponto de vista, é das pessoas mais humanas que eu conheci dentro do desporto. E tem uma coisa que me deixa que me deixa com uma com uma dúvida, com uma dúvida não. Me deixa às vezes triste. As pessoas as pessoas associam tipo o Paulo Macedo na minha carreira como alguém que eu jogo por ele gostar de mim. E aí eu acredito que não é isso. Porque a melhor época que eu fiz até agora, o Paulo Macedo não era o treinador, era o espanhol, Ricardo Casas. mas respondendo a pergunta novamente, optando a dar sequência e a resposta, ele é muito mais do que um treinador para mim. Tem um respeito e um carinho muito grande por esse senhor. É alguém que está no coração. E ele sabe diferenciar o carinho que tem por nós, mas quando é hora de trabalho, é mesmo trabalho. Ele chama a responsabilidade não como alguém que nós vimos como pai, mas como um treinador, um líder que está à frente do grupo e nós respeitamos como tal. Eu respeito como tal, acredito que o Islano também. Pô, acho que falaste por mim, Brada, não consigo esmiuçar aqui o que é o Paulo Macedo para mim. Eu acho que as pessoas estão fertas de gritar. Mas gritavam o quê? Diziam Yassi, né? Yassi. Yassi, do Paulo Macedo, não sei o quê. Eu sou soberano com muito orgulho, meu. Com muito orgulho. É uma pessoa incrível, mano. É uma pessoa incrível. Nós não estamos aqui para apontar dedos a ninguém. Mas eu até hoje ainda, eu até hoje ainda penso que nós poderíamos ter dado mais. Poderíamos ter dado mais. E da forma da forma que aconteceu. Pronto. Também uma das coisas que nem quero falar sobre isso. Mas é alguém que eu não consigo explicar o que é para mim. Até eu falava. Eduardo Ferreira. É um pai. Eduardo Ferreira, tu fez, e você? acho que mais perguntas. Elias, o papo era muito rabugente nos cadetes. O papo ali recebemos todo o gordo. Felizmente, felizmente eu tive a oportunidade de receber todos os jogadores da minha faixa no primeiro de agosto. Todos, todos. eu não sou eu e o Eli na altura, né? Primeiro recebemos o Lava, depois recebemos o Lava, recebemos o Yanique, recebemos o Lava, porque nós somos dos mais antigos do que me da agosto. Temos muitos anos nessa casa, então recebemos, acolhemos o gordinho, lhe fizemos emagreção um bocado. Ah, pergunte, pergunte, pergunte no Yanique como é que ele acolheram, ele sabe. A gente, a gente era uma família, rapaz, a gente era não, a gente é uma família. Isso, e isso é o que o primeiro de agosto nos proporciona, faz a ver. Ele, ele era musustivo. Não, ele não era musustivo, ele era musustivo. O huito do gueto, estamos aí, nós não viemos do catamor, estamos aqui próximos, chegamos primeiro. Temos que dominar, temos que dominar a área. Estávamos na nossa zona de conforto, então temos que dominar a zona, mas sempre, sempre com respeito e com muito bom senso para receber as pessoas novas. Queremos sempre interagir, deixar as pessoas confortáveis da melhor forma possível. Por isso é que todos os jogadores do primeiro de agosto dessa faixa etária, eu, Eli, Olavo, Yannick, Edson, Anderson, até pessoas que passaram pelo primeiro de agosto nessa fase, que já não jogam, temos um laço muito forte da amizade, nos consideramos como irmãos, a nossa amizade é muito forte. O primeiro de agosto não foi só uma equipa para nós, mas foi e é uma escola de vida que nos uniu, nos juntou, nos fez ver coisas para além do barco. Hoje são amigos que nós levamos a vida toda. Com certeza. Não sei quem, esse é o Lapa. Esse é o Lapa, não? Esse não é a conta dele. Não, não é, não sei. Não é, esse é ele, não é a conta do Lapa. É, então, Anderson está falando novamente de ter algum tipo de bife comigo e com a Eli. Vocês eram do catamore, brincadeira, nós niggas. Sempre foram da paz. Sempre, sempre fomos da paz, Anderson. Depois, tinha um sinal, todo mundo que para chegar no Podemos tinha que passar em frente das nossas casas. Nós estamos mesmo, estamos por aí na estrada. Todo mundo tem que passar em nossa frente. É isso, mas você quem? Gil, você é a conta do Lapa, não? Não, acho que não. Do meu irmão? Acho que não. Acho que não. Ele não é assim, Guiado. Mas... Tá bom, monenga, vou agarrar outro galinha. Vou te dizer, eu vou agarrar o meu irmão. Eu vou te dizer. Quem? Gil de Papa, como você vai trabalhar com... Esse é o Lapa, esse é o Lapa, deixa eu ir buscar o Lapa. deixa eu ir buscar o Lapa hoje. Espera aí. Pô, Lapa, troca de conta. Achei. Por isso que eu estou malai, que eu estou bem, mas essa conta é quadra, então. Oh, meu irmão. Tá bom, meu irmão, muito obrigado pela tua contribuição. Ok, do fundo, não chame esse nome, para ser teimoso. Ah, 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 papo. Vou ligar. Essa, Doninha, faz favor, ligar para mim, as pessoas aqui estavam a pedir também, queriam falar contigo um bocadinho. Ok. Tá bom, Tocói Abuei. Edson Doninha, liga para mim, faz favor. Faz-me só aqui o convite, faz favor. Que as pessoas também já davam a pedir para falar contigo. Edson Doninha, faz favor. Que eles três, vou girar essa página do clube, ui. Você ainda tem que fazer já um quadro, fazer já, direito, congelando o Manuel. Eu vou com isso, vou girar isso, Pensa nisso, diretor, essa fase de quarentena, tá com o Abuei. Eu vou fazer da minha, então, também. Edson Doninha, faz favor, tua espera, do Mr. Crossover. Mr. Crossover, Mr. Crossover e Triplo da Tara, tua espera. Ah, Edson Doninha, me lembra no feixe. Pogadani, uma segunda fugiu. Pogadani, esse nosso capitão. Anota, diretor, anota, 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 vamos girar esse mambo, diretor. Edson Doninha, tem pessoas a pedirem aqui a tua chamada, faz favor. Tô à tua espera. Teotônio, não sei se tá onde, Anderson Vitoriano, não sei, falou que viria, não tô a ver. esse é quem que também, tem quem apanhou o dinheiro do Carlos Almeida. Manuel, esse cota sabe das coisas. Esse é quem? Foi eu que apanhei o dinheiro do Carlos Almeida, eram 230 quanzas, tinha moeda e tudo. Mas como o Gildo tinha muita fome, epá, eu disse, epá, Gildo, eu tenho 230 quanzas aqui, não disse que apanhei, tira aí na minha pasta e compra bolo. Gildo, Gildo comprou bolo. Mas chegar no balneário, o cota tá vivo bem aflito, quem apanhou o dinheiro, quem apanhou o dinheiro, ele disse, Eu disse, eu apanhei 230, dá o meu dinheiro. Cota, compramos o bolo, aí, então dá o bolo. Eu nunca vou esquecer esse mal, meu. Pô, ainda tinha troca, as moedas, dá a moeda. Miúdos com dedinhos compridos, não vem com a tua cara, verdade. Eu nunca vou esquecer esse mal na minha vida. Porque, olha, são tantas histórias. Mas, Emanuel, identifica-te então só, meu. Como é que você sabe essa história, meu Deus do céu? Não tô a ver bem a foto, meu. Miúdos com dedinhos compridos. bicho, acha. Cota a cara, eu fiquei mal like, eu nunca vou esquecer esse mal. Edson Doniemo, nada, não sei o que que se passa com Edson Doniemo. Fiz só desligar o Gildo. Armando Costa, tá onde? Nada, esse capitão. Os capitãs estão a fugir. Dani Maçonguna. Armando Costa. Estão a fugir. Eu não sei mais. Vai ser meu Edson. Tá, vai ser percebido. Meu Deus do Anil. Meu Deus do Edson. Vou falar então com o meu amigo Enico. Gosto que vou te falar com ele. Senhora gente, não queres fazer aqui uma prosa comigo? No meu novo quadro do Clube Esportivo do Merda Gosta. Senhora gente, Joaquim Alberto. Não vence carteira. Pogo, esse dinheiro do Cotacardes ia me matar, juro. Ah, problema, todo jogo me dá uma olhada. Mil do Cotacardes compridas. Eu apanhei. Estava a vida bem fobada, meu. Pogo, negalose. São ambos, são ambos, são ambos, tipo, serve para a vida toda, estás a ver? Você não, você não, você não, você não pode, você não esquece, são aprendizagens, o Merda Gosta é um aprendizagem, é uma banda que tu aprendes sempre, coisas positivas. eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Já contei essa engraçada, essa do Carlos Almeida, nessa Vitoriana, eu ia morrer, juro, eu nunca pensei, meu. E o Cota estava no point, meu, imagina, 230, direto. É para a senha, estão fobadas, é para pintar um soja, né, pias, vai buscar o bolo, dá o bolo. Miúdos, com dedinhos compridos. Judo bem fobado, estava cheio de fome, meu. É isso. Acho que agora todos os dias vou fazer, vou fazer uma coisa. Vou fazer um dia. Vou fazer um dia. Para contar da minha carreira, Alexandre. Para a minha carreira, pronto, muito rapidamente vou resumir aqui. Eu tive a felicidade, mano, de jogar com grandes, com grandes, com grandes nomes do basquetebol angolano. Grandes nomes. Pronto, não vou pular etapas. Eu comecei, eu convivei na Zingombota, né, comecei a ir na nossa equipa, daquela banda, não vou citar o nome. Mas onde morei, fiz dois, três dias ou quatro dias. Ameaçavam-me muito. Eu era um miúdo, muito, muito tímido. Mas como o meu pai é militar, ele sempre puxou pelo primeiro agosto. Eu sempre tive o primeiro agosto no meu coração, por jogar no primeiro agosto. Então, começo, começo, mudo, o primeiro agosto, né, então, desde lá, nunca saí, e até alcunhas, recebi, e sinto-me muito feliz por fazer parte da família no primeiro agosto, até hoje. É pá, é o que o Gildo disse, no primeiro agosto, na nossa vida, não tem explicação, está vendo? Não tem mesmo. então, é praticamente isso. É uma sensação incrível, está a ver? Fazer parte do primeiro agosto. Doniema, ainda, para vir explicar a finta que deu o Carlos Moraes no último derve, eu também queria me perguntar isso. Acho que a Doniema é muito tímida, não sei onde é que ele foi. Esse vai ser o meu quadro, agora, aqui, na página do primeiro agosto. E, ó, estou a gostar, estou a gostar da experiência. Senhor diretor, Yanique Pires Moreira, como é que os dois vão ser melhor? E a pergunta está feita a ser, está feita a ser, a ser feita ao Papa. Os dois vão ser, que pergunta, não percebi? Islândia, por que o nome de Papangui? Era muito gordinho, meu, eu quando fui ao primeiro de agosto era muito gordinho. E deram-me esse nome. Eu também, olha, nem sei se, nunca tinha visto a série, infelizmente até falo boa com cota hoje, o verdadeiro Papo Moura. E é, é um cota muito fixe. E colou, até hoje. Então, cheguei aqui para a principal, colou, pá, 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 pá. Islando Manoel, para ti, Yannick Moreira ou Bruno Fernando? Eh, me torneu do quilamba, esse é o equale. Boa pergunta. Eu ainda fico com Yannick, fico com Yannick Moreira. Fico, fico com Yannick Moreira. Mas o Bruno dá mais respeito. Ninguém tem o bom respeito. Carlos Ketson, liga só, eu quero falar contigo. Fogo, Ketson. Ketson, já perguntaram então quem é o mais págo do baunil? Eu disse que você tem de parar com isso, Carlos Ketson. Vem, Ketson, vem, mascota, vem, vem, me liga, me liga, me liga. Liga, palhaço. É, é o gajo, quem bamba, o gajo está a fugir. Carlos Cabral, liga, me faz favor, quero falar contigo. Cabral! Nunca sonhaste em jogar no Petro? Não, nunca sonhei em jogar no Petro. Nunca sonhei em jogar no Petro, mas esse bambu eu não posso cuspir, não posso cuspir no seu humano. mas estou bem no primeiro de agosto, não pretendo sair, não posso sair, não posso cuspir no seu. Ketson está a fugir. É, Ketson, Ketson, Ketson. Ketson está no baile, mas está a ver o live do colega. É isso, é isso mesmo, meu colega. Nós somos unidos, somos unidos, somos unidos. O que que o Kimbamba está aqui a fazer? Não se esqueçam se o Kimbamba também corre no sangue do primeiro de agosto nas veias, ah, pessoal. Pois, estamos em grupos, em agremiações diferentes, mas, o rapaz, bem-vindo, Kimbamba, a pão, a lheia, sai no primeiro de agosto, não se esqueçam disso. Ei, Geraldo Santos, jogar no Mundial de 2014, como foi a experiência? mano, epa, é única, é única, eu tive a sorte, tive a sorte de jogar um campeonato do mundo, dois campeonatos do mundo, um sub-18 e um de sênior, e jogar um pré-olímpico na Sérvia, 2016, se não me engano. Epa, é única, é única, é única, não tem explicação, são os momentos mais altos da minha carreira, quer dizer, os patamar mais altos. Qual é o teu maior sonho a nível do básquet? Bom, a nível de clubes, eu já conquistei que é o maior caneco por quatro vezes, sou campeão africano quatro vezes, a nível de seleção não tenho nenhum africano, também é um mês já alcançado, e pronto, ganhou um campeonato do mundo, que é o mais para sonhar, então, já. Carlos Ketson está a fugir, diretor, deixa o Ketson, deixa o Ketson, eu estou à espera com o Donniemo. Um top 5 dos melhores postes da banda, um top 5 dos melhores postes da banda, top 5 dos postes, Kikas Gomes, Felizar Gombrosi, Yannick Moreira, Bruno Fernando, e coisa, David Diaz, tenho o meu respeito, temos um Donniema, temos um Donniema, temos o Edson Donniema, vamos lá, Mr. Crossover, na back, Manoel, boa noite, família. Como é, meu irmão? Estás morrendo, meu? Tudo bem, meu irmão. É pá, estamos indo, pá, com essa, com essa pandemia, mas estamos a nos aguentar, saudades dos campos, saudades da família, é pá. É o mais importante, é o que eu disse aqui agora, isso hoje não tem, o tempo que nós passamos juntos, estás a ver com aquilo, passa a ser, dá a impressão que nós passamos mais tempo com as nossas próprias, mas o corpo geral, acaba por ser também família, estás a ver? Então, é muito a saudade do pessoal, e há, agora, a gente está a fazer as perguntas, eu acho que tu consegues ler também, então, consigo visualizar, podes responder também algumas perguntas, mas, desde já, que eu estava aqui a rolar, já aquela hora, quando eu disse que havia de entrar, sobre o, qual foi aquele momento de inspiração, dos, dos crosses mais, para mim, né, a ver, aquela execução perfeita, que desta, o Carlos Moraes, culminou com um triplo super, meu cunhado, Dedepe, abraço, é pá, você sabe até, você sabe como é que eu sou, é pá, desta parte, eu sou de opinião, que tudo vem do trabalho, e você sabe, o que, como é que eu sou, as minhas coisas não acontecem por si só, é pá, foi algo que eu treinei, tinha, o coiso, o dono, o dono, o dono, o dono, o dono do, o dono do Instagram, tinha metido já o tempo aí, amor, não fui eu, o dono do, o dono do Nema vai, vai ligar, sempre, caiu, filha, caiu, caiu, dono Nema, tá aqui, 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 o Edson, tá aqui, o Edson, estamos aí, o dono do Nema, acho que foi o tempo, o tempo, o tempo, já foi o tempo, o tempo terminou, e como eu estava explicado, ainda algum tempo atrás, tinha algumas pessoas, especularam, foi a calhar, você não sabe fazer isso, tudo mais, eu não sei, até um dos testemunhos, eu, Anderson, acho que ele está aí, eu nem sei como é que chegou na mão dele, e tem dois vídeos, tem a primeira parte, eu a treinar o movimento, e depois tem a segunda parte, eu a fazer o movimento em jogo, então, é pá, eu treino, e tenho treinado muito nos últimos tempos, e, aconteceu, como pode acontecer, uma outra coisa, é pá, e, acho, só tenho feito um melhor, que é treinar, para, dia após dia, me superar, claro, claro, Jorge Antunes, estamos aqui, Jair, Jair, Boss Jair, e agora, uma pergunta, minha cunhada Sônia, uma pergunta, que eu estou a fazer, a todos os atletas, como é que é, como é que é, para um atleta, a nível de caráter profissional, manter a forma desportiva, uma vez que não podemos, não podíamos ir a, ir aos campos, ir na saia, temos de fazer tudo em casa, como é que está a ser, para não perder a forma desportiva, o senhor? Olá, tem sido muito difícil, para tu teres ideias, tive, tive que desmontar o meu mini escritório, e adaptar ele como um ginásio, e foi quando, ontem ou anteontem, não aguentei, levantei, quando eram sete horas, vesti uma roupa de treino, e fui correr cinco quilômetros, eu não aguentava, tipo, eu estava a sentir que faltava alguma coisa no corpo, eu precisava de um tipo de, me sentia um bocadinho mais cansado, sentia as pernas bambas, eu cheguei em casa, e a Sônia me viu e falou, você treinou muito, você está cansado, e aí, e é isso que eu gosto, eu gosto de treinar até a exaustão, e eu me senti ontem, me senti fixe, estava com saudade de me sentir assim, mas, epa, tem sido muito difícil, espero que isso termine o mais rapidamente possível, porque, epa, são muitos anos, que, tipo, eu nunca tinha passado por essa fase, eu não consigo ficar, uma semana, sem correr em condições, e, tipo, já estamos a caminho, quase de um mês e meio, é boa difícil, é boa difícil mesmo. Isso, isso, nem, nem, nem as nossas férias, nós ficamos assim, mas pronto, tem sido, tem sido muito difícil, soltar o Edson, podem fazer, soltar entrar outra vez, saído, eu estava aqui, eu não diria essa palha do clube, você, você, você lida bem com isso, não seria algo que, eu não diria isso, pago, todos os dias, olha o que é zado, meni que é zado, epa, mas é por aí, eu estava ouvindo um bocadinho, você, e o Gildo, a contarem um bocadinho, daquilo que, já, aconteceu conosco, no passado, epa, tem graças, que foi, ontem ou anteontem, eu estava assim, a fazer, algumas lembranças, tentando lembrar, de como é, como é que foi a nossa infância, epa, e foi algo, bom, divertido, e, o mais importante, é que hoje, passando esse tempo todo, temos família, epa, estamos, já somos adultos, e, muita coisa se passou, e aí, mandado, continua aí, epa, é o que eu digo, nós somos, epa, as pessoas nunca vão entender, as pessoas nunca vão conseguir perceber o porquê, foi, alguém, alguém perguntou, quando é, quando é que o Yanica vem, né, para formarmos o nosso, a nossa equipe de junho, que era imbatível agora, escalando a formação, senha, e o gajo, ele respondeu, e aí, estavam a pedir, estavam a pedir o Edson, não sei o que, como caiu, eu acho que as perguntas estão, estão, o pessoal está a entrar agora, e só está fazendo um tchau, é isso, é, nós somos uma família, estás a ver, então, família mesmo, de família, e, porque eu acredito, e, porque eu acredito, acredito da mesma forma, que tipo, no passado, estávamos todos juntos, e conseguimos fazer um bom trabalho, acredito, se conseguirem nos juntar, agora, não vai ser diferente, e, epá, nós sempre, que estamos aí, e sempre, sempre que estivemos aí, em campo, demos o nosso melhor, e não só, e, epá, só temos que agradecer, por aquilo que o primeiro de agosto, tem nas nossas vidas, né, porque eu sou, graças a Deus, o que sou, tenho o que tenho, graças ao primeiro de agosto, até a minha família, quem me deu o primeiro de agosto, eu conheci a minha mulher, no primeiro de agosto, muito, as minhas filhas, todas nasceram, praticamente, pelo primeiro de agosto, epá, não tem como, eu não me, não me vejo agora, tipo, a, a jogar uma outra equipa, epá, pode vir a acontecer, mas não me vejo, mas, epá, são, são coisas da vida, e tudo mais, eu já saí, já voltei, mas, epá, tudo tenho feito, para terminar no primeiro de agosto, que seria algo, muito importante para mim, algo que eu sonho, espero que isso aconteça, por isso é que eu tenho feito, que tenho feito, sempre da melhor maneira, para tentar, agradar e agradecer, sempre, esse clube maravilhoso, que é o primeiro de agosto. Uau. E aqui tem, tem uma pergunta, é a seguinte, qual é o teu, qual foi o teu melhor momento, né, no primeiro de agosto? Eu acho que o meu melhor momento, no primeiro de agosto, foi a época de 2015, e a, foi, 2015, não, acho que foi 2016, qual foi? Não, acho que foi 15 e 16, né? E há 15 e 16, onde eu saí, melhor triplista do campeonato, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, nosso campeonato tem muitos bons jogadores, muitos bons triplistas, e, tipo, eu, sair como o melhor triplista, é, muito mesmo. Mas, o que mais eu me orgulho, deixa ver, só pego aqui, calma, deixa eu pegar aqui, o troféu que eu tenho aqui, epa, não são muitos, mas dá, já dá para fazer história. Epa, deixa eu cair, esta aqui, esta aqui, melhor defensor do campeonato, isso foi 2013, esse troféu, tipo, para mim foi o início de tudo, melhor defensor, não, melhor recuperador, isso, já, foi o início de tudo, e, epa, daí para frente eu disse, epa, se conseguir isso, posso conseguir mais coisas, mas, em primeiro lugar, eu meto, ganhar campeonato, ganhar campeonato, porque isso é o que faz o jogador, não são, tipo, prêmios individual, também é fixe, né, mas, ganhar campeonato, então, sempre que eu puder, abrir mão de eu, marcar ponto, e fazer com que a equipe ganhe, eu faço, e eu, que melhor que eu tenho, acho que, alguma vez me perguntaram, numa entrevista da FIBA, você defende melhor, ou ataca melhor? Eu falei, iniquidamente, eu defendo melhor, mas ele me disse, não, mas você é um lançador, e eu sou um lançador, mas também sou um bom defensor, bem que nos últimos tempos, não tem, ó, não estava muito bem, e, ah, não estava muito bem, porque, eu vim, só sabem o que se passou, não, não, e, e, já vim, vim, vim de uma fase menos boa, mas, epa, estou a conseguir superar isso, não foi fácil, e os meus sabem o quanto foi difícil, mas, estou a superar, e acredito que vou superar mais, epa, é pena que essa pandemia, veio estragar, aquilo que nós estávamos, para começar, porque esse campeonato, ainda tem muita história, ainda vai ter muita história, então, nós estamos bem conscientes, daquilo que está a se passar, e, para falar já, para os adeptos, do primeiro de agosto, que nós não estamos adormecidos, na hora certa, nós vamos acordar, e nós vamos estar aí, para fazer aquilo, que nós melhor soubemos fazer, e habituarmos, os adeptos, do primeiro de agosto, esse é o Edson Donniema, pá, agora, tem aqui alguém a pedir, pronto, o melhor cinco, da opinião do Edson Donniema, qual é o melhor cinco? Tipo, da minha faixa etária, de todos os tempos, Acho que aqui está, todos os tempos, todos os tempos, Ketson, Ketson, você não quer ver, eu estou a ler, o Ketson está escrevendo, Edson Donniema, não vi, não vi, calma, deixa eu ver, está no lugar, ó, cabral, não vi, não consigo apanhar, ah, está aqui, meus colegas, é pá, eu herdei isso, da minha mãe, Ketson, mas é algo, que eu penso, em fechar, mais tempo, menos tempo, e ah, eu posso pôr, é pá, das pessoas que eu vi jogar, das pessoas que eu vi jogar, um, Miguel Lutono, dois, Carlos, Carlos Moraes, três, Olímpico Cipriano, quatro, Islando Manuel, cinco, Joaquim Gomes, Kikas, estou a trazer muitos problemas, é pá, é pá, eu vi jogar, que eu vi jogar, ou que eu vejo, é pá, você ainda joga, mas, é pá, não tem como, não, não, eu, eu, eu também fiz o moleque, tu tava lá, que é, é, as pessoas, as pessoas estão aqui, a meter nomes que, pronto, eu, eu falei agora no Gildo, ah, tem Nando, sim, Ketson, tem Nando, falei agora no Gildo, lá pá, eu vou falar a ti, o David, afinal, pelava, é braço, e eu tive a ver os jogos, tive a ver os jogos, um Cota Boa discreto, mas fazia o trabalho dele, e é, nunca tivemos essa oportunidade, eu por acaso assustei, eu tô a ver o Cota mesmo, que ferrava a Boé, mas, e é, o Cota mesmo, quando ficava aí no metro a dormir, não sei, estigava o Boé com o óculos dele, dois tempos, pô, não, mas o Cota pelava mesmo, pelava mesmo, só perguntas, é, é, eu tô unido, vamos te pôntar em que 5, modelo e não sei, não, na moda, no 5 da moda, é, 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 agora eu tô em dúvida, se é no 5 da moda, ou no 5 da música, porque você é modelo e cantor, aí, aí, agora, 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 fica só assim, é, mas, por conta, olha, olha, vamos falar uma coisa, vamos contar uma história do Islândia, um certo, um certo domingo, isso aí era iniciado, acho que era a segunda época de iniciado, é a segunda época dele, ele queria bater palma, ele queria ouvir isso, e, ah, nós estávamos aí jogar, não, o jogo seria no Codem mesmo, fomos equipar, na parte de baixo do Codem, do lado do campo de Sanjaques, e, ah, nós equipar, terminamos de equipar, estávamos a sair de lá, pro campo principal, lá, tu vai ver um patrão, acho que era verde ou cinzento, a chegar, aí, meu Deus, é pá, para frente, nós todos a correr, haviam um conto afardado, muito grande, eu falei, ei, não é se conta essa hora, vai chamar o senhor Islândio, ele também, ele já sabia, ficou atrás até, papá, ei, você quer fazer o quê? Você não tem aqui na igreja? tem um jogo, de jogar, não sei o quê, vai tirar essa merda, desculpa a expressão, vai tirar isso, e vamos para a igreja, rápido, nós pausamos, que é esse Codem, quando voltou, para ir de equipar, nós voltamos com ele, e perguntava, pois lembra, que é esse Codem? É o meu pai, era o Timingo, o homem teve que desequipar, teve que ir à igreja, mas a dele, ele tem mais duas, tem mais duas que me marcaram, uma vez fomos jogar na nocau, nossa voltada nocau, ele tipo, o avô dele vivia nos congolenses, nos prédios, e, nós da nocau, tínhamos que vir, tipo, do outro lado, do Beral, estávamos a vir pela, aquela zona do Beral, acho que aquilo é Cazengo, que eu não conheço bem aquela banda, do Beral, e o mutrista falou, olha, aqui é os congolenses, nós também conhecemos os congolenses, olha, aqui é os congolenses, fica aqui, e vai sempre falando, não, aqui não é nos congolenses, na rua da minha avó tem prédio, aqui não tem prédio, não é, nós estamos ali falando, aqui é nos congolenses, vai sempre, eu falo, não, eu não vou ficar aqui, se for para ficar aqui, me levam no Codem, depois eu vou ligar para nós, falamos, não, o mutrista lá teve que ir dar a volta, lhe levamos até o prédio da avó dela, até acabei por me esquecer a outra, mas eu vou me lembrar, depois vou vos contar de novo, é que esse, o Islano, quando ele recebemos no clube, esse gajo, esse gajo sempre formado em mais vivo, esse gajo da cidade, ou era do Prenda, teoricamente do Guedes, o Gildo era do Catamor, tipo, o Gildo já me recebeu, eu e o Gildo, no primeiro mês, nós quase que lutássemos todos os dias, nos chutavam quase todos os dias do treino, o Yannick faltava a Boé no treino, o Gildo veio falar comigo, como é? Esse gajo está armado em vivo, o Gildo, tipo, na entrada de anjo, já que tem umas pedras, o Gildo falou, olha, se a partir de hoje não vem mais treino, fica na tua casa, o Gildo ficou três meses sem treino, continua aqui, não está a perguntar, onde é que está o Yannick? O Gildo, tipo, o Gildo mudou, boé, tal como eu, mas o Gildo, o Gildo, pô, quem conheceu o Gildo no passado, é terrível, mas isso é que nos fez, meu, estamos aqui, somos pessoas excelentes, posso considerar, temos os nossos defeitos e erros, como todo ser humano, mas, epa, estamos aqui, sempre irmãos, e, ah, o que achas do Leonel Paulo? Isso é para quem? Para mim ou para o Jannick? É para ti, Serra Panza, epa, vou te falar uma coisa, o Leonel Paulo, para mim, é um dos melhores jogadores, que temos em Angola, eu tive a oportunidade, de trabalhar com o Leonel Paulo, uma época, olha, foi nesse ano, que eu fui o melhor triplista, porque eu tive um problema, na coxa, e tive que fazer a recuperação, no Paulo Fernandes, e na altura, o Leonel Paulo, também dava a treinar, nós tivemos a oportunidade, de fazer a pré-época, com os dois, o Leonel Paulo, treina muito, vocês não têm noção, para além de que, eu falo que, tem três jogadores, que somos quase, parecidos, eu, o Leonel Paulo, Pedro, Pedro Basto, por quê? nós não somos talentosos, está vendo? está vendo? Eu já, eu estou fardo, de ouvir me chamarem merda, está vendo? Mas, o que é que nos, que faz com que nós, fizemos o nosso trabalho? Nós trabalhamos muito, está vendo? trabalhamos mesmo muito, então, eu tiro o chapéu, no Leonel Paulo, muito bom jogador, e, para além disso, eu tive a oportunidade, de partilhar o balneário, com ele, no Africano, tive a oportunidade, de partilhar o balneário, dele também, nos jogos de apuramento, da seleção, e uma excelente pessoa, epá, eu, não conheço o jogador do Petro, com quem eu lido bem, eu não lido bem, com nenhum jogador do Petro, então, tipo, não vou dizer que somos amigos, mas, somos colegas, conversamos à vontade, mas, tiro o chapéu dele, bom, profissional, e eu tive a oportunidade, de falar isso a ele, teve uma reunião, na seleção, nas últimas seleções, que eu fui, em Espanha, e estavam assim, metiam a frente dos jogadores, e, tipo, falar, cada um, dava o seu ponto de vista, dele, e aí, eu tive a oportunidade, de falar, para ele isso, e se puder, volto a falar, tiro o chapéu nele, bom profissional, bom jogador, bom líder, gostaria de jogar, com ele, na mesma equipe, acredito que seria muito fixe, lê essa aí, quem foi o vosso melhor treinador, epá, para mim, Paulo Macedo, Paulo Macedo, eu, tipo, falar do Paulo Macedo, epá, podia, sou capaz de chorar, que posso me emocionar, e chorar, e, eu, e ele, acredito, o Islando, o Papa, Joaquim Nunda, Olavo Ferreira, Elmer Félix, e, ah, esse pessoal, sabe, quem é o coach Paulo, quem é o Paulo Macedo, uma das pessoas, mais humanas, com quem eu já trabalhei, uma pessoa, epá, eu tiro o chapéu, eu, se estiver em casa, Paulo Macedo, me liga, nem que for 4 horas, 5 horas, eu vou sair da minha casa, para ir ter com ele, ou acudir aquilo que ele quer, quer saber, epá, é uma pessoa fora de ser, fora de ser, fora de ser, fora de ser, e, para mim, epá, tem sempre o meu respeito, e o Carlos Moraes, epá, Carlos Moraes também, bom profissional, gosto muito dele, e, gosto muito dele como, jogador, assumo, sou fã dele, e ele sabe disso, acho que nunca lhe falei, falo isso ao Olimpo, só acho que, já, tiro o chapéu, falo, sou fã, Olimpo, Cipriano, Carlos Moraes, já, foram, e são inspiração, para mim, embora, está jogando com eles hoje, mas, mas vocês, devem jogar com eles, tipo, o maior respeito, é fora do campo, dentro do campo, e assumo os colegas, não posso, tipo, meter a vida deles em risco, e tudo mais, mas, sério é sério, respeito como jogador, profissionais, bons jogadores, admiro, mas isso é fora do campo, dentro do campo, ela tem um treinador, uma pessoa que me ensinou, ensinou, ensinou muita gente, que teve naquela seleção de júnior, Carlos Diniz, ele disse assim, que isso é bom, joga contra os bons, e eles enfrenta, e a partir dali, eu comecei a encarar as coisas desse jeito, e, é sempre assim, respeito eles como jogadores, bons jogadores, os melhores que há no nosso mercado, em África, também, e admiro-os, mas isso fora do campo, dentro do campo, e esquecem isso. É, é esse o pensamento, aqui teve uma pergunta muito. Elisabeth Sampaio perguntou, qual é o jogador do Petro, que vai me dar trabalho? É. Olha, até não dá trabalho, mas é bem difícil de defender, por muitos motivos, é o Luqueno, é muito difícil defender o Luqueno, é pá, tem muitas coisas estas, é um jogador que você fica a perguntar, vou defender como? Estás a ver? Então, é pá, acredito que, no passado, houve jogadores que também já eram assim, mas acredito que é demais, é um jogador talentoso, bom jogador, e é tipo, um talento mesmo, bom em Angola, mas, é pá, tem certas coisas que é difícil de entender, mas, é um bom jogador, e é difícil de defender também. Não, pode falar tudo, eu berrei aqui, o nosso nome é mesmo Open, é aberto, e é, qual a importância que tem o Kikas Gomes na vossa equipe? É pá, ela é do nosso GM, sem ele, acredito que a equipa não estaria estruturada como está, bem ou mal, é pá, a equipa depende muito dele, então, ela é muito importante para nós, e, a equipa, agradece por isso. Mauro, Mauro disse, viu-me agora, lembrou-me da fenda que deu ao Carlos Moraes, dia, é pá, isso faz parte do jogo, da mesma forma que eu fiz, daqui a um tempo ele pode me fazer e tudo mais, e é assim, a vida continua. não começa a empurrar. Qual é? Qual é? Não começa a empurrar assim o Moraes na fenda. Não, mas tem uma coisa que eu queria te fazer também, eu queria... Calma, calma, deixa eu só responder o Helder, que mandou aqui, e a Helder, Helder 15, 416, obrigado, meu brato, obrigado, obrigado. E avisa aí, Manu. Tem uma pergunta muito boa que o Jorge Antunes fez, que eu queria frisar aqui outra vez. Por que ganhamos o Afro Basket? Já há sete anos que não ganhamos o Afro Basket. No teu ponto de vista, nós é que decrescemos, ou as outras seleções é que cresceram? Epá, eu acredito, eu acredito que isso não depende só dos jogadores. Eu tive em 2015. Eu tive em 2015. Eu, graças a Deus, tenho dois Afro Basket, um de júnior e um de sênior, e eu posso, eu tipo, eu podia contar aqui tudo o que passou em 2015. Nós, tipo, a Nigéria teve mérito, já, de nos ganhar o campeonato, mas nós é que perdemos o campeonato. Nós não perdemos o campeonato naqueles 40 minutos. Nós não perdemos o campeonato naquelas duas semanas que nós estávamos aí na Tunísia. Nós perdemos o campeonato há um mês, um mês antes de nós irmos para a Tunísia. Epá, aconteceram coisas que, tipo, eu ouvia dizer, só ouvia dizer, mas eu estava lá e vi muita coisa. Epá, infelizmente, é aquilo que o Yanique disse, só vem a seleção se as coisas mudarem. E, para um bom entendedor, meia palavra basta. O Yanique é jovem. O Yanique é da minha faixa etária. Está muito... Tem, tipo, seis ou cinco anos na seleção principal. Tem dois afro-básqueres. Você, tipo, você não vai me falar que esquecemos jogar? Você vai me falar isso? A equipa da Nigéria era muito boa. Era muito boa. Ainda temos o Otava Reveu o jogo. Você se vê o princípio do jogo. Nós estávamos a jogar de igual para a Nigéria e teve fase que estávamos à frente. E os jogadores... Você vê os jogadores... O Amino é um jogador da NBA. Nós não tínhamos jogadores da NBA na nossa equipe. Tínhamos jogadores que fizeram e conseguiram. Mas, epá, eu posso vos dizer que temos que nos organizar. mais. Não nos organizar. Isso é o que aconteceu. As outras seleções eram bem desorganizadas. Os jogadores chegavam, tipo, uma semana antes da competição chegar... Antes da competição começar, desculpa. Chegavam. Tipo, não tinha aquela senteninha, não tinha aquela entregação entre eles. Então, estão a ver? São coisas que parecem que não, mas contam. Contam muito. Depois, porra, eu vou vos falar uma coisa. Naquela seleção, eu fiquei, ou ficamos um mês, um mês fora das nossas famílias e não nos deram nem um Kwanza. Não estou a falar euro nem dólar. Nem um Kwanza. Você sabe o que é você meter atletas profissionais que estão habituados que tem os seus salários aqui em Angola tem família e tudo mais fechados num hotel 24 horas sem salário ou sem, tipo, uma diária para ir comprar qualquer coisa para distrair. Vamos falar que somos profissionais. Somos profissionais, mas não estamos aí a serviço da seleção. Quanto isso, ninguém pode falar. Depois, passou, tipo, alguns vídeos nos jogaram, tem jeito, para tentar nos divertir, nos descontrair e tudo mais. ficaram a nos criticar. Epá, há coisas que não tem explicação. Você habitua o teu filho de uma forma, você quando tentar tipo, lhe tirar daquele meio ou daquele ciclo em que ele está habituado, ele vai te perguntar o porquê. E você aí tem que estar em condições de lhe dar uma resposta, em condições de conseguir lhe convencer. E é por aí e é o que acontece. Mas, acreditem, a seleção ou os jogadores angolanos não é que baixaram só, não são só os jogadores angolanos. Os dirigentes ou os homens da federação angolana também têm que dar um passo, assim como os jogadores angolanos procuram dar um passo todos os dias. Calma, Anderson está aqui a fazer uma pergunta entre o seu Islano, o que acham de 1º de agosto, depois de fazer a pergunta. Anderson Porra, não faz perguntas assim, mas é difícil, é? As tuas perguntas... Agora falou da Fábio, Fábio. Oh, não, não, esquece isso. Não, mas é isso, é isso, é isso. Calma, calma, o Jay está aqui a perguntar quando é que voltamos a ganhar um Afrobasco. nós vamos voltar a ganhar um Afrobasco quando nós voltarmos a sermos aquilo que éramos no passado mais organizados e ficar lá fora dois meses, dois meses, um mês, todos fechados a treinar sério e a cumprirem com aquilo que falam antes dos jogadores serem daqui da Angola, porque é difícil você chegar numa competição e estar a pensar tipo de coisas que tinham que ser resolvido há meses e você, tipo, já aconteceu N vezes, só que não vem a público os jogadores a falarem que não resolverem isso eu não vou jogar, mas depois nós entre os jogadores é que temos que nos reunir e aí falar não, vamos deixar se vamos passar, vamos resolver de forma diferente. É isso. É isso, é o correto. E o que eu estava a dizer é que muitas das vezes as pessoas não têm noção do que se passa fora, estás a ver? Como nós não é que nós somos fechados, isso também pronto, nós não podemos quebrar gerações, estás a ver? Eu acho que antes de nós tinha um grupo, antes daquele grupo tinha um grupo e antes daquele grupo tinha um grupo, isso são gerações. e o que nos falta também que deixou muita muita gente indignada depois do Yanick ter feito o que fez agora no Campeonato do Mundo, aí só já tem uma percepção completamente diferente do que é ir para uma seleção, estás a ver? Mas tu sabes que nós já passamos por isso, Yuri Demba está aí e já sabe que nós já passamos por coisas muito piores. Disculpa só para te cortar, tu te lembras naquela fase do Africano, estávamos a nos preparar para o Africano, não, para o Mundial, estava na Nova Zelândia, você jantava todos os dias pizza, íamos naquele restaurante chinês, está a nos mandar comer pato seco, mambo que nós nunca vimos num restaurante chinês, pato seco, uma nega. Eu conto a depois, isso é chamado de merda, estás a ver? Para que tipo, não falar coisas que realmente nós estamos a viver. Nós recebemos as críticas que são completamente negativas, que não é o que se passa na realidade. Nós recebemos e calamos, estás a ver? Nós ficamos assim e não é de agora. Até que as pessoas assustam ou assustaram com a atitude do Yannick, eu não, eu recebia boas de perguntas sobre isso, eu só dizia isso não é nada, isso não é nada, o Yannick só fez, só foi transparente, estás a ver? Só foi transparente. Então, isso são, isso são, isso são coisas que nós já vivemos há muito tempo, só nós não falávamos, estás a ver? Yannick, nós, tipo, nós só, só, é, tipo, nós só deixávamos isso acontecer, nós só deixávamos isso acontecer, porque, tipo, em primeiro lugar, nós pensávamos, Yannick, que vai estar mal visto, não são os atletas, tipo, vai ser Angola, vão ser os dirigentes, mas, quanto a partida, os dirigentes estavam nem aí, para nós, estás a ver? Você se vê, de princípio, as pessoas estavam apontando o dedo no Yannick, mas depois, quando conseguiram fazer, conseguiram fazer a leitura em condições das coisas, ou dos factos, conseguiram ver que, tipo, é uma coisa que já vem acontecendo, você vê, na última seleção, no futebol, aconteceu o mesmo. o coiso, como é esse nome aí, acho que é futebol salão, ok, estávamos para viajar, não tem condições, como é? Até quando? E depois, desculpa se eu te cortar, estava quando nós ganhamos a Liga dos Clubes Campeões aqui? Já. Já. Eu recebi uma pergunta, tipo, alguém perguntou-me, como é que o primeiro de agosto consegue alcançar essas vitórias, assim, a níveis continentais, e a seleção não consegue? Está a ver? A estrutura que o primeiro de agosto tem. É simples, foi o que eu disse. A estrutura que o primeiro de agosto tem, porque, tipo, você, é muito simples, é muito simples, você se vê, cada ano que passa, tipo, se for uma competição, a nível de seleção, vai ter um jogador ou dois que depois de um tempo vai desaparecer, vão-lhe afastar. Porque falou alguma coisa, alguma realidade que aconteceu na competição, e os dirigentes simplesmente pensam assim, ah, esse já não pode ir. Quando ele só está a defender aquilo que é de direito dele, e por outra, os jornalistas, se fossem mais sérios, têm visto acontecer muitas coisas, lá fora, quando nós vamos competir. E não conseguem escrever, não conseguem falar, esperam quem fala, os jogadores. Ó, graças a Deus, temos um senhor que consegue, tipo, mostrar um bocadinho da realidade desportiva fora dos campos, que é o Mariano Delmede, consegue escrever sem ter medo de ninguém. E, tipo, iá, fora ele, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. olha, no africano de 2000, o último africano, 2015, que saímos em segundo, no dia da final, islâmica, o que aconteceu aí, iá, e tinha até pé, tinha boa de jornalistas, iá, porra, aquilo ficou na minha mente até hoje, porra, porque foi com brada, foi com Yanique, foi com Yanique, que o cara ficou, porra, comendo, nós vamos jogar logo a final, meu, e eram um mambo sem necessidade nenhuma, isso começa por quê? Por causa de quem? Das mesmas pessoas dirigentes, mas, epa, nós somos players, estamos aqui para falar dos dirigentes, vamos falar dos jogadores, façam pergunta de nós, quer ser já os dirigentes, por favor. Não, mas, faz a ver, é bom, é bom, é bom, é bom que nós, às vezes, temos que deixar as coisas bem claras, está a ver, isso foi bom falar, bom, porque muitas das vezes, nós recebemos críticas, que não é a realidade, está a ver, mas nós, como somos jogadores, engolimos, e filtramos, não sou eu, está a ver, mas não é o correto, está a ver, então, muitas das vezes, é bom mesmo, dar um papo reto, foi o que eu disse aqui, é fácil, eu vou me meter ali, mas, você mesmo, você me conhece, é straight, é papo reto, é papo reto, ah, como é que o primeiro de agosto ganhou, e a seleção não há, calma, calma, deixa, deixa dar aqui um toque, para o nosso boss, que é o que ele está, chefe da comunicação, imagem do primeiro de agosto, que diz que a tabela do Dream Space, é muito minha, até me fez lembrar, daquele momento, que eu tive no Dream Space, quando fiz um smash, acho que foi em 2014, na minha segunda época, no primeiro de agosto, quando voltei, fiz um smash, deixei cair a tabela, é minha, que ele está, aquele stress, aquele stress, não, mas é bom, isso é bom, isso é bom, mais perguntas, essa página é minha, Elizabeth Sampaio, minha amiga, um abraço, e a Nick, a Nick também entra em todos os lives, a Nick, todos os lives, está lá o Nick, o Nick Moreira, ele está a me fugir, um bom André, desculpa lá, ainda lembras do Ibaka, um bom André, eu ganhei, é o Miguel, é o André Miguel, deixa ele responder, deixa ele responder, lembro muito bem, só, tipo, eu, tipo, na altura, não conhecia o Ibaka, porque, você sabe, eu sou um jogador, que tipo, não acompanho muito a NBA, eu acompanho mais, Euroliga, Campeonato Espanhol, e, porque, é o primo mais por aí, epá, eu não conhecia muito bem a Ibaka, foi algo que aconteceu, tipo, agora fiz no Moraes, e assim, caiu, e, aconteceu, e foi bom, tipo, foi bom, eu sabe, digo o que, aquele semestre que me fizeram na cara, me deu um Mundial, dos meus dois Mundiais, aquele semestre me deu o segundo, e fui para o Mundial, tive uma boa, exibição, mudou esta parte, e aí, faz parte da carreira de um jogador, e quem me se machou? Ibaka, jogador, faz parte da seleção espanhola, jogador da NBA, não sei se devo te dizer mais alguma coisa, meu brado, não sei, não sei te explicar, não consigo te explicar, não consigo esclarecer mais do que isso. Não, boa resposta, boa resposta, boa resposta, boa resposta, quem mais, mais perguntas, não, a Elisabeth falou que o Yannick está no live do Álvaro, Yannick, Yannick, Islando e Edson, como gostariam de ser vistos pelas gerações futuras? da educando. Responde, eu já falei, responda, depois vou responder também. Compro, compro o livro. Não, é tipo, por mim, por mim, tipo, eu, eu não gosto de ter réplicas, eu não gostaria, não gostaria, tipo, que alguém, que eu fosse a minha réplica, não, só tem que ser melhor do que eu, se chegar no meu patamar, Yannick, tá fixe, mas se não chegar também, é power ever. Mas, as pessoas, um dia vão saber, não, no primeiro agosto, passou um jogador, Edson Doniema, Yannick, gostava de trabalhar, quando entrasse no campo, dava sempre o seu melhor, e fazia tudo que for possível para ganhar. Yannick, não preciso de falar, era craque, jogava a bola, lançava a bola, eu não preciso disso, eu digo, o mais importante para mim, é minha equipa ganhar, e eu sair daí feliz, chegar à minha casa, e a content, e a, é o mais importante, porque quando eu perco, meu irmão, eu vou complicado, perder, perder para mim, não existe. Eu acho, eu acho que, para mim, né, eu gostaria de ser, tipo, lembrado um dia, como alguém que, é o Mireliano, minha cunhada, alguém que arrebatou troféus, está a ver, tipo, títulos, não, para essa equipa do mês de agosto, tinha, pronto, seis troféus da África, está a ver, e lá estava o fulano, eu não gosto muito de, essas individualidades, está a ver, não, eu acho que nós, formamos equipa, é mais pelo coletivo, está a ver, eu quero, eu quero que as pessoas lembrem de nós, dessa forma, assim, não muito, o Elio está te chamando, disciplinado, ele respondendo, essa história, Elio, o que então, fala só, muda-lhe o seu, eu sou agora, estava a gente lá, Tônia Guadalupe, não começa, também se comporta, senhora Andonema, se comporta, então, Elio, 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 eu quero, deixa só responder, deixa só responder, chamei o carro, olha, o momento atual do primeiro de agosto, é normal, é muito normal, eu vou conciliar isso, com o que se passou, que se passou comigo, na minha carreira, porque acredito que eu já passei, da fase em que estava, toda a equipa, tem uma quebra física, e nós estávamos, tipo, nós estamos, numa quebra física, nesse momento, ou estávamos, porque nós, quando isso recomeçar, acredita, acredita, minha irmã, acredita, e há, então, epá, aconteceu, vocês se verem, nos dois últimos anos, toda a primeira fase, nós demos muita surra no Petro, mas chegou no final, nós perdemos o campeonato, ano passado, então, vamos esperar o final, não vamos nos precipitar, nem, porque, acredita, o Petro, até agora, somos, ganhamos jogos, e há, nos ganhamos jogos, e ganhamos uma, uma competição, que é a supertaça, agora, falta, a final do campeonato nacional, e falta a final da super, da taça da Angola, ninguém sabe, quem vai ganhar, minha irmã, já sabes quem vai ganhar, ou o Petro já ganhou, o tênis ganho, nos jogos passados, calma, calma, não, não, esse quieto, esse quieto, esse quieto, são Cabral, para com isso, Cabral, é um palhacinho, esse minuto, é mascote, vamos fazer como, não sei, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem mais outra coisa, a Dilson Ramos, é Dilson Ramos, não sei o que, o atabou é rápido, meu, e aí, a Dilson, a Dilson, não fala do maior crossover, o Cedo Petro, não me engana, ficou muito rápido, assim, o Elen, então você, eu não, eu, eu não estou a falar, também dá, fazer muitas perguntas, eu tenho aqui uma para ti, é o que ele, Islano Manuel, Islano Manuel, o que achas do MVP, dado na temporada, 2018, 2019, não ir aos 12, da seleção nacional, como é, Joaquim, que é, Joaquim, Josmey, está boa confuso, mas diz, diz, o que é que achas, do, da eleição do MVP, 2012, e, e, a tua não ida, na seleção, nessa altura, 2018, 2019, o que não é o MVP, naquela altura, acho que foi o Luqueno, acho eu, não, foi, para mim, foi mesmo maldade, não era o Luqueno, MVP, não era o Luqueno, não era o Luqueno, era o Luqueno, era o Luqueno, e, 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 porque até, acho que foi esse ano com o Leo, mas, e, 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 mas, também, levou mais troféus, e, tipo, levou mais troféus, claramente, tinha que ser ele, então não faz sentido, aquele estresse, estás a me chutar, base-o já, vou abrir o meu, direto, não, controlo o tempo, eu posso basar já, diretor, não, acho que é o tempo, porque, senão vai cair, é, 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 é tipo, deu uma hora, já, tens que sair, depois voltar, mas, vamos controlar, então, já está a me chutar mesmo, eu acho que já está a me chutar, ele já está a rir, posso basar, diretor, olha, tem aqui alguém a perguntar, qual é o meu clube do coração, calma aí, quem é, eduíno, será que é seu camarada eduíno, não sei, mas, repá, não tem como, meu, você se vê nessa fotografia, nessa fotografia, aí só tem um símbolo, aí, tem várias cores, mas só tem um símbolo, e, ah, você se vê, é só, chapéu preto, camisola vermelha, queres que eu te diga mais alguma coisa, não tem mais nada para te dizer, meu irmão, primeiro de agosto, não tem como, é, esse é quem, problema que eu tenho com Paulo Macedo, Paulo Macedo é o meu pai, pessoal, nunca vou, é problema, nunca, na vida, eu vou ter problema com Paulo Macedo, ele é meu pai para mim, pai, pai para mim, pai para o Edson, de pai mesmo, nunca, é, dá boa de graça, quando as pessoas ficam a falar, Yassi do Paulo Macedo, Yassi do Paulo Macedo, pô, é, 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 epa, é incrível, nós somos Yassi do Paulo Macedo, e é um que nos respondeu uma coisa, como é que nós, quando o Casas chegou, nós é que éramos jogadores, que mais tempo jogavam na equipe, tá bom, Yassi, Casas saiu, tá aí agora, novo treinador, quais são os jogadores, que mais tempo jogam na equipa, eu não percebo, tipo, e isso, muitas das vezes, quem fala, são mesmo jogadores, ou adeptos do primeiro de agosto, parem com isso, parem com isso, é impressionante isso, e o novo treinador, o que acham dele? Esse que é o seu maluco, já tomei banho, maluco, Cabral, é para o novo treinador, é fixe, alguém que nós conhecemos, alguém da casa, e, vê, tipo, novas ideias, implementar novas ideias, novos sistemas, e tudo mais, e nós, como profissionais que somos, só temos que fazer o nosso trabalho, e sempre fazer da melhor maneira, porque nós, nós, não trabalhamos, para os treinadores, nós trabalhamos, para a instituição, que é o clube esportivo, primeiro de agosto, e a essa instituição, nós fizemos sempre, o nosso melhor, enquanto, e vemos aí, o que nós temos que fazer, e mais nada, e acabou, mais nada, é isso, tem medo, você sabe, quem quer escrever ou não? Escrever ou quer escrever? Minhas colegas são caros, um chapéu da Jordan, da Conv, olha, tem graça, acho que ele é que me levou na loja, para comprar esse chapéu, inteira, e a, não se lembra ainda, só, você não perdeu o voo, o Gil, tem que saber disso, é o LCC, e o, como é o pé, o Paulo Fernandes, quando perdemos o voo, o voo para Bulaoa, e o papo amendo, e a, comprar um cadão, chapéu, para permanecer no clube, quem, Edgar Chamea, meu irmão, vou te falar, mas assim, papo reto, para mim, é Angola, é Angola, é Angola, vamos, é Angola, um contra um, miúdo, com talento, que tira da frente, como Carlos Cabral, não sei se eu já vi, não sei se eu já vi, e eu acho que tem, muita qualidade, pode dar muito mais, é maluquinho, sou, ele é muito louco, sou, ele é muito maluco, é mesmo, tipo, eu acredito, falando um pouco do Cabral, acredito que é uma fase, Islano, acredito que é uma fase, quando chegar o momento dele, e a, vai, vai acontecer, é tipo, é tipo, as pessoas que falavam do Gildo, para além de, tipo, eu não sei se é azar ou sorte, mas não chamam merda, por quê? Eu falei com ele, falam, falam, o Gildo é merda, o Gildo é merda, como é que um jogador, que já foi MVP, nas quatro, nos quatro, três últimos africanos, ele esteve lá, como é que é merda, meu, tem coragem de falar, o Gildo só joga, porque o treinador é o Paulo Macedo, epa, o Gildo com o Ricardo Casas, foi MVP, Paulo, vamos falar, vamos falar, exemplo, de superação, vivo, palpável, que eu conheço, Hermenegildo Santos, e sofreu mesmo, com Casas, e há, um gajo que, no princípio da época, tá vindo falar contigo, porra, a cair lá, de mais, já, meu, chefia, ele tá me chateando, o chefia, ele tá, já, mas nós temos um lema, ué, já, nós vamos fazer a nossa parte, ele é que faz a parte dele, o fim é dele, mas nós vamos continuar a fazer a nossa parte, o fim é dele, mas nós vamos continuar a fazer a nossa parte, porra, o Gildo no final, chega o final da época, MVP, MVP, porra, depois que ele me fala, o Mildo é merda, é para, ele é meu mais velho, mas ele chama o Mildo, eu falo, a minha amizade, a partir do momento que você é meu amigo, não é idade, é mesmo o Mocota, mas ele chama o Mocoto, o Moneiga, é para, é alguém que eu tiro o chapéu todos os dias, porque, ah, tem muita vontade de trabalhar, é, gosta de trabalhar, e está sempre, sempre a se superar. Impressionante, eu vou te falar, é, é mesmo impressionante, mas pronto, nós é que vivemos, nós é que sofremos, nós é que passamos por esses mamas. Olá, olá, ainda bem, está aqui o Ida Angola Basket, ué, eu vou falar isso à frente, lembro dos adeptos, tem adeptos do Petro, tem adeptos do Delgosto, faz uma coisa, é para ti Angola Basket, papais da Angola Basket, faz uma coisa, não queiras perder as pessoas que seguem a tua página, e as tuas do Petro, e as tuas já deram conta, mas não precisas mostrar, não precisas mostrar que és do Petro, tens que ser mais parcial, o campeonato parou, você fez o mambo, é para eu ficar em uma like, até quem comentou, foi o mais praticante, bastante bom, diz aí, o Manics respondeu, essa aí já foi das últimas, a minha boa viu, duas semanas ela postar só mambo do Petro, não sei o que, boa de cenas que não tem nada a ver, falou, essa moça que gera essa página é do Petro, mas não sei, depois, não sei quem me falou, ela é do Petro, mas não faz isso, as do Petro é tudo muito bem, todo mundo tem, tem uma equipa, mas não precisa mostrar, gera página, não, não estou a falar para você me publicar, publicar as lãs, publicar a gil, não sei o que, é pá, eu pelo menos não sou disso, não preciso disso, mas tem que ser um bocadinho mais parcial, mobrado, é, é, o Manny respondeu depois, e eu também vi que o Manny respondeu, eu estava rico para a cara, não liga, não liga isso nada, Manny, eu tomo logo, é pá, mobrado, espero que você não interpreta o que eu te falei mal, espero que não interprete mal, mas é tipo, para melhorar aquilo que tens feito, só isso, é, não, é bom, é bom, isso é bom, isso é bom, é bom, já disse, isso é bom, aqui é para não falar, se ele está aqui, é porque ele quer ouvir, aqui não é para não mentir nada, calma, deixa eu dar um ralo, é alguém, é alguém que eu admiro muito, uma menuda muito fixe, uma menuda mesmo, é pá, não sei, já pensaram, já falaram, já pensaram, essa menuda aqui, é a Nara Miguel, 14, olha, é uma fã, é pá, fora de sério, ela é mesmo minha fã, tá vendo, minha fã, minha fã, e é, muito obrigado pelo carinho, Nara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, quer dizer, sai já, quer dizer, já está te chamando, Eduino Garcia, é meu compadre, pá, camarada Eduino, faz perguntas, pá, você fala muito, tem medo de fazer perguntas, tem aqui alguém, a Lúcia, a Lúcia de Carvalho, a dizer para nós respondermos, a pergunta que ela fez, volta a fazer, se faz favor, não vimos, é, aqui tem boa pergunta, não estamos correndo, não estamos, não estamos a, a responder, mas está muito rápido, é, ela tem que voltar, para fazer, tem que, oh, Yannick Moreira, acabou de entrar, posso tirar já o rapa, diretor, posso chutar já o ETS, não é, calma, calma, Yannick vai dar uma dica, depois vou sair já, Yannick, fala aí, estás a fugir, Yannick, fala aí, ele já quer fugir, fala, fala, Yannick, escreva aí, Yannick, ele vai me fazer já lembrar, uma merda fodida, falta uma tua, que eu esqueci, Yannick, falta uma tua, que eu esqueci, não, tem, tem sim, tem sim, tem sim, Angola, básquet, não tem nada positivo, não tem, 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 olha, modesta parte, é a página que melhor tem divulgado, básquet, bolo, angolano, sim, angolano, temos que reconhecer, é como tudo, meu irmão, não acredito que você tem feito bem, com o trabalho, eu tenho o mesmo problema com a Neda, com a Neda eu tenho, eu tenho, com a Neda eu tenho, falaste algo bom, com a Neda eu tenho, acho que todo mundo tem problema com a Neda, mas também não vou entrar em detalhes, mas eu tenho. a Lúcia, Lúcia do Carvalho, o que é que eu acho, o que é o primeiro de agosto na minha vida? Yannick, para desse, o que é o primeiro de agosto representa na minha vida, epá, acredito que, tudo, eu entrei no primeiro de agosto com 12 anos, para tu tais noção, saí de lá com 18, fui jogar numa equipa que também pertencia ao primeiro de agosto, que era o desportivo da Willa, fiquei lá seis meses, depois fui para o Libolo, fiquei três anos, e voltei em 2013, até agora, continuo no primeiro de agosto, e, e graças a Deus, quase tudo que eu tenho na minha vida, o primeiro de agosto é quem me deu, até a minha mulher que me deu o primeiro de agosto, sabia? as crianças do Mutau em campo, olha, é um âmbito também que eu gostaria mesmo de falar, eu acho que as pessoas lá passadas, as pessoas, as pessoas, eu não sei se as pessoas vêm de forma diferente do básico, ou não, mas eu vou, Elizabeth, o Mutau, o Mutau, o Mutau é do tipo de jogador, né, o Mutau é do tipo de jogador, que se você não lhe dá confiança, que ele, pronto, ele se não sentir que tem confiança do treinador, está a ver, ele não produz, ele não produz mesmo, não produz, porque eu tenho uma memória do Mutau Fonseca na Tunísia, 2003, Liga dos Clubs dos Campeões de 2003, o Mutau Fonseca na Liga dos Clubs dos Campeões africanos, foi o nosso melhor jogador, sem medo de errar, e tipo, as pessoas também, é bom que as pessoas tenham um bocadinho de, estás a ver, as pessoas também só vêm, tipo, no contexto e a ponto, muitas vezes, é isso que eu estou, por isso é que há cinco jogadores no campo, tipo, eu, eu, no meu caso, eu defendo mais do que marcar, por quê? Porque se tiver no campo com o Manny e o Gil, eu sei que eles têm que marcar mais do que eu, é tal como o Mutu, ele estiver a jogar com o Mingas, ou jogar com o Miller e tudo mais, ele faz o trabalho dele, que é ganhar ressalto, e nem por isso ele deixa de ser bom jogador, acredite, no primeiro de agosto, os jogadores que estão no primeiro de agosto, se serem no primeiro de agosto, jogam em qualquer outra equipa, tanto faz, interpreta, e jogar, não é ele ficar no banco, não, se forem para uma dessas outras equipas, vão jogar, e o Mutu não se prende, o Fran, o Fran, o Fran, onde é que está ele, o Maninho, o Pá, o Guedes já fugiu, o Maninho, o Parai, dá aqui o ar da sua graça, sapato, mas o Leoti está a falar o quê? O Leoti está a escrever muito mambo dele, aquela hora, tem aqui, a Moranuxa, perguntar se as minhas filhas também vão ser básico de bolista, olha, eu sou de opinião, que elas vão ser aquilo, que elas quiserem, o mais importante, tipo, ser algo, que tipo, que sejam pessoas dignas, a sociedade, isso para mim é o mais importante, e, tipo, eu não tenho que delinear, tipo, aquilo que elas têm que ser, eu fui básico de bolista, mas, não sei, acreditas que o meu esporte favorito, o meu básico de bol, o vôleibol, eu gosto mais de vôlei do que o básico, mas que me dá dinheiro é básico, então, tenho que enfatizar o básico de bol, as minhas filhas, epá, se tiverem que ser doutoras, vão ser doutoras, se tiverem que ser, miss, se calhar, vão ser, se tiverem que ser, e os bolistas vão ser, epá, desde que façam algo que elas gostam, e que sejam pessoas dignas, a sociedade, isso é o mais importante. Qual é a pergunta do Johnny, então, que está em escrever do Johnny? Qual Johnny? Johnny Pedri. É, acho que sim, não vi, não consegui ver. Nelo Zumba, muito obrigado, meu irmão, obrigado, igualmente. Luciano Carvalho, mas, sinceramente, o mútuo rende muito pouco, epá, eu vou te falar de um jogador, que, tipo, não marcava muitos pontos, mas fazia um grande papel, um papel, tinha um papel muito importante, na equipa, que era o Dennis Rodman, não sei se você já ouviu falar, Luciano. Então, pronto, muitas das vezes, não é o número de pontos, que define o jogador. Vocês têm que ler as perguntas, mas, faz então a pergunta do Johnny, para não ler também. Olá, o que mais gostam do novo treinador, Walter, e o que menos gostam? Epá, eu acho, pronto, ele pegou a equipa, numa fase, né, que, supostamente, a mídia, os adeptos, acham que nós estávamos mal, estávamos mal. Mas, é bom quando nós reconhecemos, estávamos assim, tão mal, que estávamos a perder, jogos que é normal, essa fase, está a ver? Mas agora, tocando especificamente, no Walter Costa, é um treinador que, trouxe uma dinâmica, para nós, completamente diferente, é exigente, todos são, mas ele, ele veio com uma, com uma filosofia de exigência, muito levada, está a ver? É exigente, e algo que, que nós não gostamos nele, ele jogou, ele, ele, eu não, meu ponto de vista, não, não tem algo que eu não gosto, no meu coach, ainda não, é brincalhão, é atleta, pronto, quando, naquele momento, tu sai do calor do jogo, pode mandar vir, ele nem vai te ligar, ele sabe também, pronto, ele também está um bocadinho nervoso, então, temos que trabalhar, para, 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 nos conquistar, os troféus que faltam, que tem, em cima ali, 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 essa página é minha, hoje eu vou girar essa página, no nosso tempo, nosso tempo, Zoe, nós não controlamos bem, esse tempo, só falamos bem, Nosso tempo vazou, espera, deixa eu aceitar aí o Edson Deixa eu aceitar o Edson Deixa eu aceitar o Edson Deixa eu aceitar o Edson Nosso tempo vazou Nosso tempo vazou Oh palhaço Isso não tem som, camarada Não ouço nada Cadê? Para entrar aqui você tem que ter internet suficiente Não é para depois estragar a conversa Conseguem se ouvir agora, Edson? Edson já fugiu, meu Deus Aí O que se passa? O que se passa aqui? Armando Costa está a fugir, meu Estou à procura dele Cadê o som então também? Não sei o que se passa com som Yo, cabral Manoel Isto aqui é Olha o traje Do Carlos Cabral Não tem dúvidas Estamos a trabalhar Nesse momento estou a sair do Codeme Carlos Quetzal Foste na saia? O Codeme é uma quintal Faz parte de uma quintal Vocês que não tem campo é complicado O segredo é maluco Pronto, Carlos Quetzal Jornalista Weza Fortunato Vamos embora Não, não quero ser o Weza Fortunato Vai ser o Moscavite Moscavite e o Bruno Também não quero ser o Weza Fortunato Edson Doni Eu sou o Mopadrinho Vai ser o Mopadrinho Bravo, fico bravo Nelson Kant Ok, está bem Pronto, Cabral Bom jogador Espero que ainda traímos Pronto Acho que tu consegue ler as perguntas Que estão a fazer para ti Estamos na nossa página Papagães quanto? Aqui está a pergunta Quanto é que ganha? Vou entrevistar desde tu Malandro Também está a me perguntas para ti E vou fazer o que? Que ele estreia In the build, liga Primeira tua Primeira tua Responde, Ketson Já, continua Tinha Só fazer Só fazer essa pergunta A todos os atletas Uma vez que não se pode sair Não vem aqui Dar maus exemplos Não se pode sair Olha esse torneio Torneio do Quilamba O que tu acha Do Paulo Macedo Um bom treinador Já foi meu treinador Na Marinho Foi treinador No 1º de Agosto Um bom treinador Não tenho muitas coisas A dizer Ambrojo Ganha o suficiente Para O suficiente Para sustentar A minha família No top 5 No top 5 Islando Manoel No top 5 Vou te chutar aqui Daqui a pouco Você Você Vai ter que clavá-lo aqui Mano Faz o top 5 Responde aqui Vou fazer rápido Vou fazer rápido Porque só temos uma hora Então Por que que jogas Com o número 2 Tem várias perguntas Para ti Ricardo Não vou responder o Ricardo Top 5 O top 5 Basece No 5 Do Edson Donema Mas Você não está lá É o Eduardo Domingos Eduardo Domingos Mas tens que Recordar as pessoas Outra vez É Miguel Lutonda Carlos Moraes Olimpo Cipriano Eduardo Domingos Eu não vi o 5 Dele Mas Então não vem falar É o Tijax É o Tijax Na posição 5 Sim É o Tijax Sim Mas aqui Esse live Tem que responder Todo mundo Por que que jogas Com o número 2 Esse é o Ricardo Vou responder O meu colega Ricardo Sim Por que que eu jogo Com o número 2 Eu gostava Da 13 Infelizmente Aposentar A número 13 No Cota Carlos E mesmo se não Aposentassem O Islando O Manuel Iria usar E não teria como E teria que esperar Até o Islando Sair e tal Então resolvi Criar um número meu Eu como gosto Do Cary Irving Eu acho que Esse termo Do quilombo É o P.B. Não Não é o P.B. Essa frase dele Temos basquete Meu Olha aí É o P.B. É o P.B. É o P.B. P.B. Você é falso Você é falso P.B. Não consegue Desencarar Com a tua conta P.B. P.B. Jogar Ele já fez O top 5 Eu acho que As pessoas aqui É mesmo P.B. Então P.B. 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 Salomão Manoel Salomão Jax Ele é nosso Perde-se Mas é nosso Isso lá no Manoel 1.5 Só do Dagosta Hã? 1.5 Só do Dagosta Ah Tá de me ouvir Ketson Tô 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 Ketson Essa tua net Deve eu estragar O meu Lá Sabe Tô 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 Salário A gente vai Fazer muita Confusão Ketson Ketson Você não pode mexer Muito É Não estou a mexer O Ketson Não estou a mexer Nada Fica quieto Então Vou falar com o P.B. Eu quero falar com o P.B. Vou te chutar P.B. P.B. Você é pai grande Mexa o Tentão Não Eu quero também Falar contigo Meu amigo Pra mastigar Tá criticando A boi da minha net Como então É É aquela net O dia Ketson Honestidade É da Unite eu, mas medo ainda é teu dia, eu só carrego 10 mil quartos, até tu sabes eu sei, por acaso eu sei qual é a tua inspiração a nível nacional? a nível nacional? Armando Costa Armando Costa legal gosto do Porto Latão por que que Angola não divulga os salários os contratos dos atletas dos esportivos, o que tu achas nisso? porque podem nos matar que nós estamos muito invejosos não podemos divulgar não, é verdade vamos lá, vamos ver já os lábios 10 milhões, vão te caçar depois nós somos protegidos, nós andamos como pessoas normais estamos no nosso carro vamos nos surpreender, é complicado divulgar é isso não temos carros blindados como Cristiano Ronaldo e companhia atenção não temos nada disso tem razão o Islândio vive no quilamba vai estar subindo o prédio de repente vai ser interpelado é complicado Cabral, ainda não chegaste à seleção? já fiz parte de uma seleção de sênios e há um apuramento para o Pan-Africano estive com o Edson Doniema lá PB PB47 ele está aí também com conta falsa mas está aí está aí estou muito magoado Pedro Baixo você é frontal não faça isso não é visto como Cipriano eu acho eu acho eu acho que a net do Ketson definitivamente não está mesmo boa está aqui a estragar o nosso live eu acho que a net do Carlos Ketson não está boa mesmo está a estragar o nosso live a net do Ketson se você vem cá tira daqui esse meu do Ketson essa net do Ketson não está boa Pedro Baixo Pedro Baixo quero falar contigo Pedro Baixo Ketson 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 eu sei que a tua net não está boa já há muito tempo já dei conta então já ficou aí muito gato uma cota se você não quer está a fugir eu quero falar com Pedro Baixo para ele frisar aqui algumas 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 coisas Pedro Baixo Pedro Baixo se você fez anos hoje será? que Deus já são 0 horas 24 fez aniversário Malick Cicé daqui a pouco a página do clube vai te publicar está bem meu menino está bem daqui a pouco a página do clube vai te publicar Bossa posso basar? Diretor só vamos dar aqui o parabéns ao Malick vamos todos vamos todos dar aqui os parabéns ao nosso nosso atleta Islando Manoel neste momento quem é o jogador mais velho e qual é a média de idade? nesse momento jogador mais velho Eduardo Domingos a média de idade pronto não sei se não consigo dizer se é do primeiro da voz se é do básico do Bola não está a perguntar mas eu sei que o mais velho é o Eduardo Domingos bom pessoal muito obrigado gostei 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 até solicitei aqui ao nosso diretor para para abrirmos uma coisa um live aqui na palha do clube é muito correto vou continuar na minha página pessoal vamos basar lá vamos basar na minha página agora papo reto Yanique Moreira papo reto na minha página papo pessoal do primeiro de agosto massa associativa é com enorme prazer que eu estive aqui brincamos rimos e agradeço a oportunidade e primeiro de agosto força primeiro de agosto sempre basei کی 扛 você é vomit 致 me 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 Obrigado.